Boa tarde, pessoal! Bem-vindo à nossa décima aula. Já foram dez? Não, foram nove aulas. E hoje, então, vamos realizar essa aula sobre a LOA e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conversaremos bastante, estamos com convidados, enfim, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. E nós não podemos deixar cair o nível. Pessoal, para que a gente possa dar início à aula de hoje, eu queria só marcar temas que nós discutimos na aula passada. Quando conversamos a discussão das alterações orçamentárias, nós colocamos definições sobre remanejamento, transposição, transferências, e recebemos vários e-mails para que deixasse mais claro possível essa discussão. Enfim, eu quero dizer a vocês que os três tipos de alterações orçamentárias, todas elas devem fazer jus à lei específica. Mas vamos lá, só para lembrar. O remanejamento, nós estamos falando praticamente da troca de dotações entre órgãos. Os órgãos e aí as diversas secretarias, geralmente, acabam dizendo respeito a essa classificação institucional. A transposição, aqui sim, a troca entre programas orçamentários. E, por fim, as transferências, essas dizem respeito a trocas entre despesas de capital, despesas correntes. Enfim, só queria deixar esse recado inicial para que a gente não tenha dúvida que se uma vez o orçamento, a LOA, é aprovada, todos esses três tipos de alterações, eles vão necessitar efetivamente de uma lei específica, de uma autorização. Mas, enfim, hoje nós vamos discutir aquilo que vocês aí, em cada município, desde 2000, estão se vendo e valendo e refletindo sobre os resultados da lei de responsabilidade fiscal. Vamos discutir a LRF e a LOA. Para isso, eu vou aqui trazer para vocês o que vamos ver hoje. Na realidade, vamos discutir, de um lado, as despesas, de um lado, as receitas. Lembrando sempre que o que nos municia é a ideia do equilíbrio. Então, nesse sentido, vamos ver a ampliação da capacidade da gestão da receita municipal, discutindo a geração da receita pública e, ao mesmo tempo, abordando o tema específico da renúncia de receita pública, embora já terem tratado disso no tema da LDO. À sequência, nós vamos discutir o controle das despesas municipais, discutindo de forma muito responsável a ideia de geração de novas despesas, especificamente as despesas obrigatórias de caráter continuado e, também, entraremos mais a miúde nos limites e condições de algumas despesas. Bem, pessoal, na realidade, a ideia aqui é que a gente, embora vocês já saibam, que a gente vá demarcando os momentos importantes que um orçamento e uma LOA devem se preocupar a cada etapa, a cada passo, ou seja, aumento da arrecadação ou queda da arrecadação, tudo isso tem resultados, tem consequências. E o mesmo a criação de despesas novas. Tudo isso nós devemos fazer sempre munidos da ideia máxima, a ideia de responsabilidade, de equilíbrio. Para falar da receita, de forma mais geral, eu queria chamar a atenção o seguinte. Sobretudo nesses tempos de crise que estamos vivendo, sabemos que as prefeituras estão passando por queda de arrecadação. Isso significa pensar, refletir, como é que garantiremos o equilíbrio receitas e despesas. Portanto, se há uma queda de arrecadação, nós temos queda daquilo que foi pensado, previsto, em termos de receita, temos que adequá-la às despesas, pensar em novas reestimativas. Então, o que eu pus aqui no nosso PowerPoint? Receita devem ser realizadas reestimativas sempre que houver mudanças no comportamento da arrecadação. E nesse caso, vamos ver, caso de aumento, nós temos os recursos extras poderão lastrear a abertura de créditos adicionais. Claro, uma vez a receita crescente, isso permite a abertura de créditos adicionais, respeitando sempre as discussões de vinculações legais. No caso de queda, nós vamos refletir o seguinte, devemos adotar providências com relação às despesas, preservando o equilíbrio, utilizando o mecanismo da limitação do empenho. Vocês lembram aqui, na nossa aula 7, quando foi discutido a limitação de empenho, praticamente, na nossa lei de diretrizes orçamentárias? Lá foi falado que na LDO são previstos os critérios para limitar os empenhos. Então vejam vocês que se a receita demarca uma queda, nós vamos ter que limitar empenhos. Mas sobre quais critérios, sobre quais bases? Isso estão dispostos na LDO. Então vejam essa nossa relação a todo momento. A ideia de que a LDO é muito importante. Mas vamos seguir aqui, dizendo o seguinte, na discussão de receita, sobretudo com base no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que as reestimativas devem ser documentadas e acompanhadas da descrição de metodologia empregada e da memória dos cálculos realizados. Isso é o que exige o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, antes que eu comece a tratar da renúncia da receita, é importante que a gente aqui, no fundo, esses powerpoints estão dizendo uma coisa única. Dizendo que a noção de equilíbrio tem que estar presente a todo momento. Isso foi reiterado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E veja, até a ideia de pensar em novas reestimativas, novas receitas, adotar metodologias novas de cálculo é fundamental para isso, inclusive ser confirmado. E o artigo 12 chama atenção para isso. Bem, isso de um lado, geração de novas receitas. Como nós sabemos, sobretudo que nesse momento mais atual, nós estamos vivendo uma crise, o que nós estamos assistindo muito mais é a queda da receita. E, portanto, da limitação dos empenhos e dessa discussão importante. Mas nós sabemos, de outro lado, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 11 ao 14, ela trata do campo das receitas. Mas ela trata também de questões específicas do município que estabelece renúncia de receita. E ao estabelecer uma renúncia de receita, por exemplo, vamos conceder uma anistia aos idosos, principalmente aos idosos daquele município, e, portanto, vão deixar de pagar tal receita, tal imposto. Ora, no momento que o município dá esse salto de conceder uma anistia, é importante que ele equilibre. Por isso a ideia do equilíbrio. E esse equilíbrio significa o quê? Ora, nós vamos ter uma renúncia de receita, portanto, eu vou ter que ampliar a minha capacidade de receita de outra forma, ou eu vou diminuir alguma despesa. Então vamos aqui só lembrar essa preocupação com a renúncia de receita. A renúncia, ela pode ser dada por meio de uma concessão, ou ampliação de incentivo, ou benefício, de natureza tributária, que implica, então, em renúncia, e deve ser acompanhada por uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Além disso, nós também devemos acompanhar essa renúncia, além da estimativa de impacto financeiro e orçamentário, uma demonstração que ela foi considerada na própria receita estipulada na LOA, na Lei Orçamentária Anual, na forma do artigo 12, e que essa renúncia não afetará as metas dos resultados fiscais na LDO. Eu ainda projetaria para vocês, dizendo o seguinte, além da estimativa de impacto orçamentário financeiro, aquilo que eu já comentava, ela deve ser acompanhada por meio de aumento de uma receita, ou diminuição de uma despesa. Para isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a ideia de um plano de compensação. Isso nós sabemos que o município vem há bom tempo já trabalhando, acionando o Tribunal de Contas, acionando o CEPAM, como é que eu estabeleço esse plano de compensação? Você sabe que esse é um tema muito interessante do ponto de vista agora da reformulação da Lei de Responsabilidade Fiscal com artigos e com projetos de lei que estão no Senado. vendo como trabalhar melhor a ideia do plano de compensação. Hoje nós vamos ter o nosso entrevistado aqui, aquele que foi já entrevistado, Zé Roberto Afonso, e ele fala agora da discussão de melhoria desse plano de compensação quando de uma queda de arrecadação, quando uma renúncia de receita. Então eu estou querendo ilustrar, mas a rigor, a ideia básica é essa, uma estimativa de impacto orçamentário financeiro para este ano e para os dois anos subsequentes, e sobretudo um plano de compensação, seja como eu vou diminuir a despesa ou como eu vou aumentar novas formas de receita. Então veja que isso é muito importante. Eu trouxe aqui a convite de todos, não só da equipe, mas de vocês, municípios, um grande amigo nosso, o Marcos Castro, que já esteve aqui na aula 7, aquela aula sobre a LDO, e trouxe o Marcos aqui para a gente ir debatendo sobre esses temas. Até porque que o nosso temática de hoje não ficasse tão árida, que a gente tivesse um diálogo muito importante nesse aspecto. E eu já vou começar dizendo assim uma boa tarde para o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Aquinas? Tudo bom? Uma boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão participando dessa videoconferência e sempre é um prazer estar aqui nessa sala e participando desse debate. Ô Marcos, já que então você entrou com essa animação toda, isso é bom para a gente garantir, quando estamos falando aqui no âmbito das receitas, vocês no CEPAM, quer dizer, os municípios parecem que já estão fazendo e perguntando muito bem como fazer melhor esse equilíbrio, as isenções dadas. O que você teria a nos dizer, acrescentar sobre essa discussão da geração de novas receitas ou atribuição de renúncia de receita? O que é importante, você assim diria, para os municípios, o que eles deveriam se preocupar? Bom, em primeiro lugar, a receita é tão importante quanto ao controle das despesas e nesse sentido aí, a receita municipal deve ter todo o cuidado, uma ação planejada, como é o princípio da lei fiscal. Um dos aspectos é nós observarmos para a sonegação, modernização do setor tributário das administrações municipais e, por outro lado, todo aquele cuidado com as renúncias de receita, que caracterizam em possibilidade de perdas de arrecadação. Obviamente que, em alguns momentos, é interessante para a política municipal abrir mão de certas receitas para desenvolvimento de um certo setor do município ou mesmo alguns ajustes necessários para dar uma, vamos dizer assim, um equilíbrio fiscal e também pensar no social, por exemplo, numa camada da população que precisa ter alguns benefícios fiscais. Mas tudo isso deve ser feito com muita responsabilidade. Na realidade, não há nenhum impedimento de se fazer renúncia. A lei fiscal, como o professor Águila já nos colocou, a lei fiscal não proíbe fazer a renúncia fiscal, renúncia de receitas tributárias. Porém, ela disciplina a metodologia para se fazer. Uma delas é aquela preocupação específica que não vem a afetar as metas fiscais, as metas de resultados fiscais estabelecidas lá na LDO. Então, as metas de resultado devem ser preservadas. E, para ocorrer a estimativa, precisa ter um impacto orçamentário e financeiro. Aliás, porque não só o executivo promove projetos de leis dessa natureza, mas também o legislativo. Então, todo esse cuidado de ação planejada foi tomado pela lei fiscal que estabelece que vocês façam o impacto que vai provocar essa renúncia no orçamento e também podendo ter duas condições. Já a previsão já na lei orçamentária dessa renúncia ou outra situação é que vocês propõem as medidas de compensação para que isso ocorra. O Marcos, as ruas, como eles estão sempre animados indo às ruas e até entrevistaram, fizeram uma brincadeira com a população do ponto de vista se eles, como é que eles se organizam frente à discussão da perda de receitas. Ora, esse é um exemplo interessante. Eu queria rodar esse VT do Povo Fala e depois comentaríamos à luz da própria prefeitura. Será que é possível? Vamos lá, pessoal, vamos ver esse VT O Povo Fala. Que segurança você precisa para fazer uma compra grande? Um carro ou uma casa, por exemplo? Olha, o meu emprego é um emprego excelente, né? E eu, por base nisso, eu tomei a liberdade de fazer um financiamento. Estabilidade no emprego. Um emprego estável, no mínimo, que me garanta que eu possa parcelar, que eu possa pagar as parcelas direitinho. Segurança que é o nosso trabalho mesmo, né? A pensão que eu recebo e o meu trabalho. Pessoal, Marcos, vocês viram que, inclusive, perguntando à população, é muito claro que uma vez a perda de receita ou novas programações, quer dizer, individualmente, cada um já se programa. Então, vamos pensar isso em nível dos municípios. Tudo isso que nós trouxemos aqui é uma reflexão muito importante. Até porque eu sei que os nossos alunos são contadores, mas nós temos muitos gestores. E os gestores estão muito preocupados com a despesa da sua área, né, Marcos? E, a rigor, esquece que a sua área vai depender de uma programação que ele mesmo pode ajudar a melhorar a discussão da ampliação da capacidade de receita. Ou seja, pensar juntos de forma a se organizar. Então, eu não sei, como é que você vê isso? Os gestores, geralmente, estão pensando na despesa. querem gastar com razão por um lado. Por outro? Claro, por outro lado, temos que nos preocupar com essa parte da receita, conforme nós já dissemos. E aí, muitas vezes, está a cargo da Secretaria de Finanças esse trabalho todo. E por isso que nós enfatizamos sempre nesses eventos que deve ser trabalhado integrado as secretarias com a Secretaria de Finanças. Porque nós sabemos que as necessidades, já comentamos isso, são ilimitadas, infinitas. Porém, temos a nossa limitação de arrecadação. E por isso, esse trabalho deve ser integrado entre as secretarias da administração juntamente com a Secretaria específica de Finanças que cuida dessa área de arrecadação. Bom, Marcos, eu quero só dizer a todos também que o Marcos, como vocês sabem, atuou muitos anos no CEPAM. E agora vocês viram na nossa telinha, o Marcos, inclusive, agora integra o corpo do Tribunal de Contas como agente fiscalizador, não é, Marcos? Perfeito. Aliás, trabalhamos por muito tempo juntos, eu e o Aquinas, e com isso, com a experiência com os municípios e nós esperamos ainda estar sempre aperfeiçoando porque é em conjunto que nós construímos uma gestão melhor. Tá certo. Bom, Marcos, nós vamos continuar essa nossa conversa. e aí o que eu queria era projetar para o pessoal já entrando na discussão do controle das despesas. Veja que é um tema também bastante cavernoso, difícil, mas a lei de responsabilidade fiscal criou uma certa tipologia, se vocês me permitirem falar assim, uma nova classificação de despesas de uma maneira mais geral. E eu aqui queria mostrar alguns slides já falando da importância de que a geração de uma nova despesa ela deve ser tomada sobretudo a cuidado da lei do artigo 1516 da lei de responsabilidade fiscal e depois falarei do 17. Marcos, eu queria aqui começar a projetar essa discussão daquilo, o que seria gerar uma nova despesa do ponto de vista de ampliar a ação governamental. Está bem, então, normalmente se diz aos projetos, são ações relativas a projetos de criação, aperfeiçoamento e aprimoramento da ação governamental. Exemplificando, toda vez que eu for fazer uma creche ou uma escola, trata-se de um projeto de expansão da ação do governo e essa expansão trata-se de uma geração de despesa que precisamos nos orientar pela lei fiscal. Tudo a ação planejada. Nesse caso aí, vamos também, a exemplo das receitas, trabalhar com as estimativas impacto orçamentário e financeiro que essa nova despesa vai gerar para o município. Mas antes que eu comece a projetar, nós temos aí um VT, é o nosso famoso Edley, que nos orienta sobre essa discussão da geração de novas despesas. Vamos dar uma olhada nesse VT? É de lei. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que as ações do governo que impliquem despesas novas deverão apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro para o ano de sua criação e os dois anos seguintes e deverão provar a compatibilidade dessas despesas com o PPA e a LDO. Veja, acabamos de reproduzir o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Duas coisas importantes, sempre mostrar a compatibilidade com o PPA e LDO e ao mesmo tempo deixar clara a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Eu vou projetar os slides de forma que vocês possam acompanhar isso bem responsável. E aí nós vamos dialogando com o Marcos. Veja, essa é a ideia do artigo 16. Nós aqui sempre damos ênfase à importância desse artigo, sobretudo vocês gestores, que nós não devemos pensar em criar uma nova ação governamental, expandi-la ou aperfeiçoá-la sem que essas duas condições sejam estipuladas. Olha como nós organizamos esse slide. Na realidade, o foco do artigo 16, ele diz respeito a uma ação governamental. A despesa passa a estar associada à ideia de ação governamental. É assim que o artigo trata. E a ação governamental, como o Marcos já dizia, ela se expressa nos projetos e nas atividades que compõem um programa apresentado na lei orçamentária anual. Eu vou seguir com o slide e mostrar claramente a vocês que este artigo então, ele, além de deixar claro a ideia da ação governamental, ele coloca a relação entre a geração da despesa e essa ação. Portanto, mais ação governamental gera quase sempre mais despesa. Claro, mais despesa ou geração de despesa passa a ser precedida com a lei de responsabilidade fiscal por novas providências, assim diz o artigo 15. Agora nós vamos olhar aquilo que já falamos de forma bem clara de modo que vocês possam ter noção de que a lei de responsabilidade fiscal criou uma certa tipologia das despesas porque se não se tratar, se for uma despesa que não se tratar de criação, aperfeiçoamento ou mesmo expansão, a depender das três tipos, elas vão ser encaminhadas de condições ou não. Vamos ver esse slide e aí nós comentamos. Veja o seguinte, a manutenção da ação governamental já estava previsto na LOA, então aqui essas despesas elas são livres de qualquer tipo de ato administrativo, exige nenhum tipo de condição como diz a lei de responsabilidade fiscal. mas se nós aqui estamos falando de uma ação governamental criada, expandida ou aperfeiçoada, aí sim elas vão exigir aquele acompanhamento específico, estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa que ela está compatível com PPA e LDO. Então eu gostaria de fixar nesse slide porque aqui manutenção não exige mas o que exige expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental aí sim aqui pretende se incrementá-la ou bem como a criação de uma nova ação que não estava na LOA e portanto trata-se de algo realmente novo na lei orçamentária anual aí sim essa flecha bonita sai daqui e nos garante que deve ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa por fim eu queria chamar atenção antes de projetar esses slides vamos comentar um pouquinho até para ficar um pouco mais palatável porque senão eu fico projetando projetando Marcos queria te perguntar o seguinte quando falamos na estimativa de impacto orçamentário financeiro muitos municípios já tem praticamente é de praxe eles tem lá um ofício que inclusive vai ser criada uma nova ação governamental o gestor vem com um convênio porque isso vai significar repasse de recurso para uma não sei algum tipo de prestação de serviço que vai dar fazer jus aquela ação governamental e aí ele passa lá e o pessoal do financeiro já anexa esse ofício que diz ali com base no artigo 16 tem que se fazer estimativa impacto orçamentário e declaração de que é compatível com o PPA LDO encontra ali agora eu tenho visto alguns municípios grandes que muitas partes eles tem essa folha esse ofício eles anexam mas eu não vejo ali mostrando qual é o programa que está anexado do PPA em que parte da LDO e não vejo nem sequer uma programaçãozinha mínima de Excel assim estimando o impacto orçamentário financeiro para esse ano e para os três subsequentes como é que você tem observado isso e o que você teria a dizer e sugerir a eles como fazer esse cálculo porque aí que está os gestores muitas vezes acham que finanças é que vai resolver mas eles deveriam estar refletindo enfim como é que você tem visto isso nos municípios Perfeito o que nós precisamos estar sempre observando é que precisamos dar sempre clareza do que estamos fazendo porque nós temos que pensar que nós estamos além de executando estamos fazendo um papel já de prestação de contas dos nossos atos então quanto maior lucidativo for melhor porque a estimativa do impacto orçamentário financeiro bem como a declaração a lei não fixou um modelo padronizado para essa situação ela não fez exatamente essa padronização entretanto o que nós observamos é o seguinte gestores observem que a não feitura desse instrumento pode caracterizar a despesa como ilegal não autorizada ou abusiva está no artigo 15 da lei fiscal então precisamos tomar esse cuidado agora como o Aquinas mencionou como deve ter compatibilidade com essa nova despesa com PPA e LDO temos que observar a partir dos programas então precisa ser citado os programas para quem foi avaliar ficar com clareza que aquilo está previsto nesses instrumentos e mais uma observação que não discordando do que foi colocado mas é por conta de pontos de vistas e algumas posições a declaração mesmo a criação de despesa alguns gestores imaginam está na lei orçamentária não preciso fazer a estimativa do impacto orçamentário financeiro e nem a declaração porém nós temos orientado que mesmo estando previsto na lei orçamentária tratando-se de projeto de criação portanto expansão aprimoramento há necessidade de se fazer essas estimativas e a declaração do direito de despesa claro na realidade ali o nosso cidade mostrava que manutenção isso não mas tudo que se diz respeito a criação expansão ou aperfeiçoamento deve ser acompanhado mas deixa eu só aqui colocar um exemplo aqui para vocês e discutindo aqui com o Marcos você sabe que Marcos eu estava lá no município outro dia e aí me chega secretário de saúde e diz o seguinte olha nós precisamos fazer um convênio de fisioterapia com uma nova entidade e a rigor passamos esse processo para o jurídico para aprovar o convênio e o jurídico devolve me diz a secretária de saúde devolve dizendo que não poderia aceitar o convênio não estava legal porque não tinha sido anexado a compatibilidade porque aquele convênio significa um serviço de fisioterapia que não estava previsto na LOA e portanto é uma ação nova portanto uma atividade nova e aí me diz a secretária e ele diz que não poderia fazer porque eu não respondi o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal você sabe Marcos que isso foi colocado e eu disse bom é claro você mais do que ninguém você é gestora conhece os programas do seu PPA então você deve agora pegar o processo e anexar essa relação com o programa que esse serviço de fisioterapia se liga onde ele está ligado além disso você já encaminhar uma estimativa esse convênio no caso com o serviço de fisioterapia diz respeito a um ano e quanto tempo mais um ano então deve ser programado e você informar isso enfim ela não sabia nada disso a gestora para você ver como que é então por isso que eu queria reiterar aqui e dar esse exemplozinho como é importante essa relação muitas vezes a gente desconhece sem dúvida e esse desconhecimento às vezes parece formal mas pode trazer consequências para as contas para os gestores que não observar essas regras imagine se tiver uma criação de uma despesa cujo impacto orçamentário seja muito negativo na administração municipal não é verdade? então a preocupação da lei fiscal é evitar que por meio dessa criação expansão aprimoramento haja um desequilíbrio nas contas dos municípios Agora Marcos o artigo 17 já vai aprofundando da lei de responsabilidade fiscal vai tratando já especificamente das despesas de caráter continuado aquelas que ultrapassam praticamente o exercício elas adentram um outro exercício portanto mais do que dois anos essas então tem que ter mais controle ainda não tem? Sem dúvida aliás porque nesse outro caso da despesa obrigatória exige-se a compensação seja pela redução de despesa permanente ou seja pela ampliação da receita de forma permanente com elevação de alíquotas aumento da base de cálculo então a despesa obrigatória pela característica o próprio nome diz obrigatória não dá para diminuir com facilidade essas despesas imagina uma reestrutura de pessoal por exemplo uma vez elaborada a lei cria obrigação para o Estado ou para o município para assumir aquelas despesas e aí se promover isso aí três meses depois observar que isso gerou um impacto negativo às finanças já fica complicado para solucionar porque é derivada de lei então Marcos só para deixar claro para todos eu tinha até aqui uns slides para mostrar mas eu acho que a nossa conversa aqui tornou mais ágil eu vou deixar os slides deixar claro para os gestores quando falamos de despesa obrigatória de caráter continuado ela diz respeito ela ultrapassa o exercício fiscal ultrapassa aquela despesa que ultrapassa a dois exercícios financeiros pelo menos então ela ela passa a ser obrigatória quer dizer aquela despesa apenas para o exercício não caracteriza como despesa obrigatória de caráter continuado mas aquela que ultrapassa dois exercícios financeiros aí sim temos essa necessidade de fazer todas essas formalidades uma observação em relação a a despesa a geração de novas despesas a LDO nas aulas anteriores sempre mencionamos regra da execução orçamentária devemos buscar na LDO e na LDO deve disciplinar as despesas consideradas irrelevantes para não ser qualquer geração de novas despesas você tem que fazer todo esse impacto orçamentário porque gera atribuições lógico gera custo para a administração também fazer para certas despesas muito pequenas então a LDO de cada município vai estabelecer essas regras do que são despesas irrelevantes para dispensar dessa questão da declaração e do impacto orçamentário financeiro aí varia muito tem municípios regra geral tem adotado até o limite de licitações como despesas até o limite de dispensa de licitação para considerar despesa irrelevante isso é fundamental essa ideia de se não nós vamos classificar todas as despesas numa tábua rasa e entendê-las como idênticas quando nós estamos falando aqui de despesas irrelevantes mas Marcos e pessoal me parece que quando você chama atenção do plano de compensação dessas despesas de caráter continuado também ali está dito na lei de responsabilidade fiscal que é necessário mostrar a fonte de custeio dessas despesas não é isso que a lei determinou? Perfeito a fonte de custeio exatamente Aquinas e o importante nisso aí hoje se trabalha muito com fonte de recursos então basta eu pegar para justificar o custeio disso aí obter orçamento geral do município mas por fontes de recursos até porque nós sabemos que uma boa parte do orçamento tem destinação são são receitas vinculadas então tome seu exemplo educação saúde e os fundos especiais Bom Marcos vamos dar uma olhadinha nesse VT aqui do Tribunal de Contas é um pouco ele trata dessa discussão nossa da preocupação do equilíbrio das despesas receitas dessa programação das despesas vamos dar uma olhadinha aqui em aulas anteriores houve uma abordagem do planejamento que é uma das tônicas da lei fiscal juntamente com a transparência e o controle e esse planejamento ocorre no Brasil de forma integrada uma ação entre PPA, LDO e LOA no nosso contexto em relação ao orçamento especificamente nós temos a situação de previsão de receita e obviamente uma autorização de despesa quando essa previsão ocorre de uma maneira inadequada ou superestimada para receita automaticamente há uma autorização para que o gasto ocorra eventualmente em patamar superior é isso que a lei fiscal busca suprimir ou seja minimizar e hoje nós temos por meio da lei fiscal o instituto obrigatório da limitação de empenho a contenção de gastos buscando o que? o equilíbrio entre receita e despesa não é muito diferente na nossa vida particular no nosso dia a dia no nosso cotidiano quando nós temos lá um cheque especial uma autorização para gastar se eu começar a realizar despesas acima dos meus ingressos por exemplo dos meus salários mensais eu vou correr um risco sério muito grave de me manter desequilibrado e me tornar até insolvente nas contas públicas isso acontece também quando eu fico de olho somente naquilo que eu tenho autorizado para gastar ou seja eu tenho que acompanhar sistematicamente e de forma binestral os meus ingressos as minhas receitas e quando isso não acontecer da forma inicialmente delineada eu preciso suprimir gastos eu preciso limitar congelar despesas é o instituto obrigatório hoje da limitação de empenho trazida pela lei fiscal e a lei fiscal nesse contexto exige do administrador essa responsabilidade no trato do gasto público para que ele ocorra de forma equilibrada isso é fato fundamental para que a finança pública seja alcançada de maneira adequada ou seja ela seja tratada de maneira providencial e de maneira responsável pelo gestor Marcos você fez aqui o tribunal de contas bom agora eu falo tribunal lá mas você está aqui do meu lado você já é tribunal a ideia é muito importante essa discussão de limitação de empenhos eu outro dia verificava Marcos uma LDO para tentar ver de um município se os critérios estavam bem delimitados para entender agora dessa discussão de descontrole de algumas despesas e portanto da importância das condições de limitação de empenhos mas a minha surpresa Marcos eu perdi uma lei de orçamento de LDO e não percebi esses critérios se repetia o artigo da própria lei de responsabilidade fiscal dizendo que deveria serem dispostos os critérios você tem olhado alguns municípios você tem percebido algum tipo de critério interessante até para a gente trazer aqui para o pessoal nessa discussão de limitação de empenhos perfeito é o que nós dissemos na aula da LDO justamente essa preocupação a preocupação em estabelecer realmente os critérios na LDO para limitação de empenho normalmente nós temos visto isso mesmo a transcrição que haverá limitação sempre que houver desequilíbrio entre as receitas previstas com as receitas realizadas então esses critérios devem ser bem definidos normalmente além disso de constar o que a própria lei diz excetuando-se aquelas despesas obrigatórias que não passarão por limitação ou seja saúde e educação ensino então os critérios precisam ser aprimorados realmente porque é lá que nós vamos buscar informações e sempre citamos isso aí da forma mais clara possível porque nós temos que pensar não só quem está fazendo a LDO mas pensar nos usuários externos dessas informações que são a sociedade de forma geral é porque muitas vezes a sociedade não entende porque tal programa que tinha sido prioritário foi cortado pelo menos foi adiado e a rigor o que nós precisamos fazer com que a sociedade entenda e os próprios gestores da importância da LDO quer dizer o pessoal ainda não caiu em si que a LDO ela traz mecanismos fundamentais que vão nortear a gente está falando de LOA mas que a rigor não podemos discutir a LOA sem a LDO e esse é um tema caro a discussão da limitação de empenhos sem dúvida essa questão da integração desses instrumentos orçamentais é fundamental na gestão pública é muito importante essa integração entre esses instrumentos até porque boa parte das regras da execução estão contidas na LDO nós já estamos aqui com o pessoal querendo entrar no nosso diálogo e é disso mesmo que a gente precisa parece que já tem uma intervenção guaratineta boa tarde boa tarde boa tarde Marcos boa tarde demais colegas você tem comentado ao longo das aulas sobre estudo impacto financeiro impacto orçamentário e a cada aula que passa eu vejo a maior importância da questão desse estudo e nos seus comentários inclusive do Marcos também pelo menos para mim aqui não ficou muito claro ou seja eu gostaria que você detalhasse melhor quais seriam os procedimentos pelo menos mínimos ou necessários para que esse impacto realmente ele atendesse a toda a legislação e mostrasse realmente para mim no caso para a prefeitura eu sou gestor da prefeitura de Potim assim realmente a confiabilidade desse estudo que o setor fez para esse impacto financeiro mesmo a confiabilidade desse estudo para o meu cor de receita e para demais estudos necessários é isso passo a palavra obrigado Marcos eu sei que o Tribunal de Contas há um tempo foi 2006 ou 2008 soltou um comunicado sobre como organizar essa estimativa de impacto orçamentário e financeiro porém vocês andaram trabalhando também no CEPAM detalhando isso talvez ajudasse o nosso colega perfeito primeiramente os manuais do Tribunal de Contas estão disponibilizados na internet no site tce.sp.gov.br lá consta um modelo de impacto orçamentário e financeiro no manual da lei de responsabilidade fiscal entretanto a lei não estabeleceu um modelo específico daí porque cada município está fazendo de uma forma não tem uma forma padronizada e porque cada caso é um caso mas vamos exemplificar no caso de uma receita uma isenção para aposentados por exemplo então o que se espera desse impacto orçamentário e financeiro é que eu consiga estimar esse valor eu preciso saber quanto isso ao conceder essa isenção de aposentados quanto eu vou deixar de arrecadar os motivos são diversos lógico cada caso é um caso de justificativas para essa isenção mas nesse caso então precisamos evidenciar quanto isso vai custar para o município ele vai deixar de arrecadar quanto e isso eu preciso pontuar em relação ao orçamento quanto isso representa em porcentagem do orçamento e quanto isso representa em porcentagem do meu saldo financeiro que é diferente em orçamento e financeiro então em relação ao meu caixa quanto isso vai impactar imagine um município que já esteja com déficit financeiro ou seja o dinheiro em caixa é insuficiente para cobrir suas despesas de curto prazo por exemplo vamos imaginar com uma isenção ou seja vou deixar de arrecadar um pouco mais pode ter impacto negativo eu vou demonstrar que eu vou deixar de arrecadar x vou deixar de ter no meu caixa x de recurso então esse é o impacto orçamentário quer dizer vamos evidenciar o impacto é evidenciar o que vai acontecer com aquela medida em relação ao meu orçamento em relação ao meu caixa e por outro lado eu vou ter que demonstrar as medidas de compensação é essa a preocupação da lei fiscal demonstre as medidas de compensação que certamente no caso de renúncia haverá um impacto negativo no primeiro momento alguns pensam dívida ativa parcelamento isenção anistia para possibilitar uma melhor arrecadação daquele estoque da dívida ativa é uma medida que cada município deve avaliar seus pontos positivos e negativos mas para tudo isso eu tenho que fazer cálculo de impacto ou seja esse impacto é o que isso vai representar isso em termos de receita em termos de despesa é da mesma forma aquela despesa aquela construção da nova rodoviária no município o que vai gerar de novas despesas porque não é só a despesa de capital é também aquelas despesas que decorrerão dessa despesa ou seja a manutenção das atividades uma série de outros gastos então o que se espera é que com essa medida como vai ficar o meu orçamento essa demonstração que nós devemos fazer o impacto orçamentar e financeiro realmente busca evidenciar se isso aí vai vai afetar meu orçamento negativamente ou vai ter as medidas de compensação e não vai ser tanto prejuízo porque a receita também ela é ampliada ao longo do tempo perfeito vamos passar a palavra a Campinas Oeste Campinas Oeste boa tarde Marcos boa tarde Águilas boa tarde nosso amigo todos os colegas eu quero fazer uma algumas questões com relação ao artigo 16 e que nos tem propiciado no nosso município muita discussão criação expansão e aperfeiçoamento da ação governamental a criação está bem clara porque a criação inexiste aquela ação embora planejada e ela vai ser executada então é fácil a gente avaliar o problema fica em definir o que é aperfeiçoamento e expansão eu vou dar dois exemplos merenda escolar chega no início do ano passa de 100 alunos para 110 então eu tenho que servir merenda para 110 isso houve um aumento de números de merenda fornecidas o segundo caso é o caso de coleta de lixo duas situações muito comuns nos municípios eu abro o município autoriza um novo loteamento ele passa a ser habitado e o caminhão de lixo vai ter que fazer a limpeza lá isso foi um crescimento isso o que é expansão aperfeiçoamento ou crescimento vegetativo quando eu passo a atender aquele loteamento novo ou forneço mais merenda isso está no artigo 16 ou é uma situação normal lembrando sempre que o impacto orçamentário tem uma segunda declaração muito importante que o ordenador dá e de que aquela despesa tem dotação orçamentária adequada para sustentá-la muito obrigado passo a palavra Juca o que eu tenho a dizer nesse sentido aí é que nós devemos separar os projetos das atividades eu entendo que a merenda escolar trata-se de uma atividade já para o município em que pese você possa aumentar a quantificação dela ou expandir mas a expansão da atividade e não expansão de uma ação relativa a um projeto no caso da limpeza pública da mesma forma é uma expansão da atividade o que nós devemos observar é o seguinte quando se fala expansão aprimoramento aperfeiçoamento está dizendo diz a respeito aos projetos na nossa visão então a construção de uma área industrial por exemplo já que falamos em loteamento industrial nesse momento sim vou fazer alguns impactos orçamentais financeiros porque trata-se de um projeto instalação de um distrito industrial não se trata de uma atividade portanto lógico que essa expansão eu levo a entender que devo já prever também nessa expansão nessa criação do distrito industrial as despesas que decorrerão disso mas vamos separar as atividades dos projetos para facilitar o nosso entendimento ok perfeito Marcos vamos ainda temos aqui Jundiaí vamos ouvir Jundiaí boa tarde eu estou com uma dúvida de um cursista você faz uma licitação com a criação de um contrato por 12 meses de acordo com a lei de licitações o contrato pode ser renovado por até 60 meses pode-se então considerar este contrato como despesa de caráter continuado obrigada eu passo a palavra é a prorrogação ficou claro né a pergunta sim entendi que sim no caso da licitação é um ato administrativo que pode criar uma obrigação de despesa por mais de dois exercícios com essa prorrogação na realidade num primeiro momento você não tem que se falar em despesa obrigatória de caráter continuado mas com as sucessivas prorrogações você deve levar em conciliação nas prorrogações se estiver ultrapassando aí você já tem que pensar nessa despesa com a característica de despesa obrigatória de caráter continuado e aí sim enquadrar-se ao artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal uma observação não não confundir com aquelas despesas continuadas corriqueiras da administração como por exemplo a limpeza pública um exemplo bom vamos então lá temos bastante gente Itapeva boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Marcos com relação a limitação de empenho não ficou claro aqui para nós a pergunta que o professor aquelas fez para o Marcos no sentido que o professor aquelas observou no município que na LOA não tinha escrito os critérios para limitação de empenho e sim estava reproduzido lá os artigos da lei fiscal e quais são de fato qual é a experiência do Marcos com relação aos critérios para limitação de empenho sabendo-se que parte da premissa quer congelar despesa mas o que de fato o município pode estar descrevendo já que esses documentos padecem de detalhes importantes passa a palavra Marcos só deixando claro acho que foi muito boa a pergunta para a gente insistir nesse tema mas na realidade o que eu estava dizendo é parecido só que a LDO nesses municípios que eu havia notado é que não havia não foram estipulados os critérios para limitação de empenho então você precisava fazer isso no município mas foram olhar os critérios e quando a gente olha a LDO do município LDO os critérios foram mera transcrição do texto da LRF mas Marcos eu acho que esse tema é importante quer dizer que critérios são esses que poderiam ser critérios de uma limitação de empenho tá certo bom a pergunta realmente interessante e nós devemos observar que isso é um processo de construção aperfeiçoamento da aplicação da lei fiscal também tem isso e aí no dia a dia vocês podem observar no próprio dia a dia do município quando há necessidade de se fazer uma limitação de empenho por onde começamos então essa experiência já que vocês têm já é um vamos admitir que seja um critério pré-estabelecido por exemplo onde vamos limitar a despesa vai vamos diminuir o volume de horas extraordinárias vamos priorizar algumas despesas que serão cortadas quais serão cortadas primeiramente os projetos por exemplo que não diz respeito exatamente a educação e saúde devido a vinculação mas aí são são detalhes que nós precisamos ir mencionando na lei fiscal sabendo que às vezes há uma certa dificuldade também de falar o seguinte um ano antes onde vamos cortar porque tem as prioridades nós sabemos essas dificuldades mas quando possível nós conseguimos priorizar para ficar claro onde serão cortadas inicialmente as despesas ou melhor cortado não contingenciado porque recuperando-se a situação fiscal ela pode voltar a ser livre o uso dessas dotações Marcos e aí é o seguinte de um lado você poderia limitar critério ter critérios que tratassem especificamente assim de forma geral as despesas serão limitadas em 5% de caráter geral mas nós sabemos que esse tipo de limite é um limite até chamado para não ofender a ninguém mas é um limite muito burro porque você passa uma régua e diz que 5% de todas as despesas serão cortadas limitadas agora o que você traz eu acho que é importante a ideia de qualificar os critérios para limitação que áreas claro sem ser aquelas constitucionalmente vinculadas fundamental mas que áreas em que tempo você não acha que essa o que você está insistindo é a qualidade ou a qualificação desses critérios é isso não tanto quantificá-los perfeito na realidade essa qualificação veja até o Acnas mencionou qualificação não queremos dizer que quando se menciona que haverá limitação de empenhos na LDO esteja errado na realidade vocês estão transcrevendo o que a lei fiscal define ou seja tentando já estabelecer uma regra para que se ocorrer algum desequilíbrio tomem providências nesse sentido mas poderia ser qualificado dentro das possibilidades de planejamento do município e pelo histórico que vocês têm ao longo desses anos perfeito vamos agora então ouvir Franca Franca com a palavra boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Marcos boa tarde eu tenho duas perguntas para fazer uma é com relação a renúncia de receita se a lei de incentivo fiscal que dá anistia aos aposentados é anterior a lei de responsabilidade fiscal tem a necessidade também de se fazer o impacto financeiro e orçamentário e por outro lado quando o município firma um convênio com uma determinada secretaria que não esteja previsto no PPA e na LDO e na LOA também tem que se fazer esse impacto passo a palavra e muito obrigado bom Marcos a primeira ele queria dizer o seguinte se for concedida a renúncia de receita antes da lei de responsabilidade fiscal poderia estar caminhando com essa renúncia sem pensar na estimativa de impacto orçamentário bem Marcos a gente sabe que a lei é de dois mil a lei de responsabilidade fiscal só de lá nós já tivemos quantos orçamentos quantas LOAS não é isso? então nesse sentido o fato de ter sido atribuído antes como é que você acha isso? eu já tenho aqui minha ideia mas quero ver com você está certo em minha opinião em termos formais de formalização a lei já ocorreu lá em antes de dois mil antes da lei fiscal não precisaria fazer porque em tese você já faz uma vez única esse impacto entretanto em toda a lei orçamentária ao elaborar a lei orçamentária você estará automaticamente levando em conciliação essas legislações já vigentes porque se você não levar em conciliação não só dos aposentados mas outras diversas legislações municipais que tratam de isenções redução de alíquota em alguns casos mas então você já observa cada ano já leva em conciliação na estimativa da receita orçamentária da previsão da receita orçamentária esses impactos não dá para falar que não vai levar em consideração porque caso contrário haverá o desequilíbrio orçamentário e financeiro sem dúvida então é o seguinte temos mais uma intervenção para depois já passarmos aos nossos convidados de hoje hoje temos muito convidado viu Marcos o colega tinha mais uma pergunta ah sim claro como que a gente vai esquecendo a pergunta do colega era então a compatibilidade com o PPA e LDO colega nosso de Franca isso precisa ser demonstrado bom eu acho que vale a resposta é a mesma frente aquilo que você colocou não? claro além da declaração do ordenador de despesas que está compatível é importante citar assim é compatível de acordo com o programa número tal entende? porque aí você dá clareza no que você está afirmando do que você está declarando caso contrário o controle externo vai evidenciar também se isso está realmente a declaração está realmente no caso concreto está sendo válida ou seja se está realmente compatível então é importante facilita os trabalhos de quem está está utilizando daquela informação você mencionar o programa relativo àquela adequação tá certo não vamos deixar de responder hoje nós estamos nesse bate bola justamente para garantir que a gente usufrua o máximo das perguntas de vocês mas então para terminar essa rodada temos Miracatu Miracatu com a palavra quando você está na execução do seu orçamento e você necessita a diminuição da sua despesa e você tem lá a sua despesa continuada e você tem que obrigatoriamente através de convênios você ter que gastar recursos do convênio Caixa Econômica Federal Governo de Estado e esses recursos estão vinculados a repasses e aí a hora que você fecha o exercício você remete a um déficit orçamentário e financeiro em função da receita de convênio que ela não chega dentro do exercício e você por fonte de recurso e aí qual é o entendimento do tribunal de conta que está caracterizado o déficit orçamentário financeiro no exercício ou o tribunal ele separa levando em consideração que este recurso de convênio ele não cobriu o déficit dentro do exercício porque o governo não repassou o recurso aí a posição nesse sentido é a seguinte primeiramente ele se preocupou com as fontes de recursos é excelente essa preocupação aí temos que nos preocupar com as fontes de recursos quando eu preciso limitar muitas vezes eu não posso limitar de um convênio um exemplo se o dinheiro chegar do convênio eu tenho que utilizá-lo dentro daquele período do qual foi pré-determinado mas nesse exemplo citado é que firmou-se um convênio porém o recurso não veio por algum atraso tem diversos motivos que atrasam a liberação dos recursos um dele é a falta da prestação de contas por parte do município outro é não aprovação parcial ou ainda a tramitação dos processos dos convênios também pode atraso na própria Secretaria da Fazenda do Estado no cronograma financeiro deixar de repassar o da União deixar de repassar para o município a contabilidade moderna na administração pública caminha-se para que você registre esse valor a receber no seu ativo para dar equilíbrio dar suporte a esse provável déficit financeiro então você trabalha-se com a previsão a receber agora é fundamental que para para que você tenha possibilidade melhor justificativa sempre que ocorrer essas situações vocês passem a registrar isso aí num processo a parte porque facilita o trabalho do controle externo e fica bem claro e evidente o que aconteceu imagine o auditor ou agente da fiscalização quando vai ao município um ano depois e não tem nada escrito então traz dificuldades para justificar essa afirmativa tão logo aconteça isso é importante descrever ficar um histórico no processo do que aconteceu não liberou por qual motivo e o processo realmente está em andamento muitas vezes a licitação está em andamento está faltando chegar ao recurso apenas então é importante que seja registrado todos esses fatos porque facilita bastante e aí cada caso serão analisados no caso concreto pontualmente Marcos ainda temos um último a localidade Santo André vamos ouvir Santo André e aí nós seguimos adiante Tânia aqui de Santo André juntamente com São Caetano a pergunta é sobre o impacto financeiro e orçamentário toda vez que nós temos um aumento de pessoal salarial nós enviamos à Câmara o impacto orçamentário focando ali o limite prudencial da LRF pelo que o Marcos falou eu estou entendendo que há um equívoco porque nós teríamos que mandar também o impacto financeiro estou correta nessa minha indagação? Passo a palavra está correta sim ao afirmar que o impacto financeiro deve ser levado em consideração basta observarmos estritamente o que diz ao artigo 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal lá diz expressamente que é impacto orçamentário e financeiro e um detalhe já que falamos do aumento de pessoal quando se tratar daquela revisão geral anual a lei fiscal dispensa desse impacto orçamentário e financeiro apenas quando ocorrer aumento real ou uma reforma administrativa ou um aumento mais pontual fora daquele período da revisão salarial deve-se fazer o impacto orçamentário e financeiro deve-se agora de qualquer maneira mesmo para a revisão recomenda-se porque se você não fizer esses cálculos mesmo não sendo obrigatórios por lei veja você pode afetar suas finanças pensando que a despesa com o pessoal é a principal despesa da administração pública e é uma despesa que o Acidas nos nossos trabalhos no CEPAM denominava despesas incomprimíveis incomprimíveis vamos até traduzir né Marcos incomprimíveis aquelas que não podem ser comprimidas diminuídas e nós temos as despesas comprimíveis aquelas que você pode por enfim necessidade estar reduzindo então a relação entre uma e outra nos dá inclusive uma forma de analisar os dados e analisar nossa situação o nosso equilíbrio do ponto de vista das despesas que temos e onde podemos cortar frente a receita nós temos um bate bola agora especial Marcos um bate bola que fizemos com José Roberto Afonso e foi gravado nos nossos estúdios e queremos inclusive trazer a vocês novamente essa entrevista com um dos pais eu chamo assim José Roberto embora jovenzinho um dos pais da lei de responsabilidade fiscal sobre esse tema esse tema que vimos tratando até então vamos assistir a essa entrevista e depois teremos tempo aí para ter o nosso café mas essa entrevista está muito boa viu Marcos vamos assistir e depois a gente comenta Marcos vamos lá a noção de equilíbrio fundamental que a lei de responsabilidade fiscal traz ele tem que ter permanentemente tem que ser pensado discutido e aprimorado há um aspecto que você tem comentado em algumas apresentações suas dizendo que se for o caso endurecer alguns limites é importante e aí você cita particularmente essas despesas de caráter continuado se é que eu entendi que faltou um pouco ficar claro na lei de responsabilidade fiscal os planos de compensação como é que ocorrem porque também o pessoal acaba criando os novos convênios ultrapassa um ano que são despesas de caráter continuado e a rigor o plano de compensação como trabalhar com ampliação de receitas tem sido pouco até porque isso não foi dado um trabalho especial nesse projeto original vocês estão discutindo isso? vários técnicos especialmente no congresso que tiveram envolvidos na elaboração do projeto da lei de responsabilidade fiscal em 2000 tem discutido em particular essa questão que a gente já sabia que era uma questão sensível a ideia é simples a operacionalização que é difícil a ideia é seguinte só leva se pagar quer dizer então você pode ter um aumento permanente de despesa o que é um aumento permanente de despesa? por exemplo é quando você contrata novos servidores um novo servidor significa um encargo na sua folha salarial para sempre sobretudo se tiver estabilidade o problema não é o novo servidor a questão é assim se eu vou contratar um novo servidor eu preciso ter a receita garantida para pagar esse servidor ou porque eu fiz um aumento de receita ou porque eu cortei outra despesa como operacionalizar esse sistema que a gente está pensando por exemplo em criar um novo um novo anexo na lei de diretriz orçamentária e colocar num só lugar vamos dizer olha o que tem de receita nova que permite receita nova e permanente já está aqui tem X como que eu vou usar esse X com despesas permanentes esta crise em particular a crise financeira global e a chamada política anticíclica está suscitando muito esse debate por que? porque no caso brasileiro bem diferente do que recomenda a teoria e do que a maioria dos outros países está fazendo quer dizer todo mundo está aumentando o gasto público para gerar demanda para segurar a economia quer dizer o setor privado está desempregando tem menos gente comprando o governo precisa entrar comprando o que que manda a teoria pelo menos a keynesiana o que que manda bom o governo você entra e comprando mas basicamente comprando o que? bens de capital fazendo obra fazendo investimento primeiro porque um gasto permanente você vai construir uma ponte você vai construir uma escola quer dizer algo que vai ficar para sempre vai ser útil para essa comunidade e segundo mais importante passou um tempo você não constrói escola todo dia não precisa construir uma escola todo dia então aquela despesa é uma despesa temporária o nosso problema hoje aí eu estou misturando aqui um pouquinho a nossa discussão de lei de responsabilidade fiscal com conjuntura para ilustrar o debate ficar mais palatável para os nossos colegas dos estados eu por exemplo sou um pouco crítico o que que a gente tem feito o que que tem acontecendo no governo federal você tem aumentado despesas permanentes e de uma forma muito rápida muito acentuada quer dizer a receita está caindo na casa de 10% e eu estou aumentando a despesa na casa de 20% não teria problema se aumentasse 20% a despesa e se a maior parte dessa despesa fosse investimento fosse obra primeiro que ela gera retorno posterior e segundo bom não precisa passado a crise diminuir a crise não precisa ser tão ativo na realização dessas obras então nós estamos muito preocupados com a herança que vai ficar principalmente para a sucessão do atual governo federal principalmente volta a insistir porque se você aumenta despesas que são despesas permanentes e que vai significar que nós vamos ter que aumentar a carga tributária ou eu consigo reduzir essa despesa que não há saída ou vou ter que aumentar a carga tributária isso não é algo imediato já mas é algo que a gente precisa discutir então é esse equilíbrio entre gasto novo e precisa ter uma compensação que a gente precisa discutir o que eu quero deixar claro você não tem problema nenhum de ter um gasto novo a questão é que a sociedade tem que decidir primeiro vai ter um gasto novo sim ah eu quero novo permanente e segundo como é que você vai pagar a conta com mais IPTU com mais ISS eu vou tentar ter transferência na verdade assim a ideia como eu sustento essa responsabilidade que eu mesmo defini quer dizer não é assim se definiu há que sustentá-la como e é nesse sentido como você bem coloca eu tenho que sustentar eu tenho que prevenir eu tenho que planejar e tenho que ter responsabilidade eu estou criando um compromisso e é um compromisso tem que ser um compromisso para valer firme inclusive porque esse é um compromisso que um prefeito cria mas que fica para os outros prefeitos pagarem a conta e agora como não tem mais a história do o que a lei de responsabilidade fiscal mudou para valer antes da lei muitas vezes chegava o novo prefeito novo governador e dizia assim não peraí essa despesa essa dívida que não fui eu que fiz não tem nada a ver com isso foi um antecessor e passa para Brasília pagar a conta que na verdade é outro engano que o povo também tinha porque quando você passa para Brasília pagar a conta significa que o país inteiro está pagando a conta daquele estado e prefeitura e você tinha um incentivo perverso que era o que quanto mais dívida quanto mais déficit você fazia maior a chance que você tinha de espetar repassar essa conta para o resto dos brasileiros quando você mandava para o governo federal a lei de responsabilidade fiscal cortou esse cordão imbilical olha cada prefeitura cada governo estadual é maior e responsável igual o filho nosso fez lá 18 anos fez 21 anos você é maior e responsável pelos seus atos e é isso que está acontecendo eu acho que a gente volta a insistir fizemos grandes avanços nos últimos 9 anos espero que a gente tenha novos avanços a fazer em lei na gestão nos próximos 9 ou 90 anos e processos como esse esse curso que vocês estão trabalhando aqui em São Paulo no Tribunal de Contas com o governo do estado são fundamentais nesse processo que é uma mudança cultural uma mudança de atitude que se espera dos brasileiros como você bem disse esse curso é decorrente inclusive da própria ideia da lei de responsabilidade fiscal a necessidade da capacitação cada vez mais forte dos recursos públicos Marcos o Zé Roberto Afonso falou muito deu ênfase a preocupação de ter um controle sobre aquela despesa que é permanente porque nos municípios o que ocorre é que há poucos investimentos quando a gente vai olhar a despesa de investimento sobre o total das despesas nós percebemos que é sempre muito pequeno e no momento inclusive esse que foi falado de crise o que vem acontecendo é que a despesa permanente elas acabam enfim elas estão ali mas qualquer obra que se faça você vai ter que pensar e isso já se referiu antes vai ter que pensar aquilo que decorre dessa obra essa ideia da despesa permanente você já deu esse toque aqui o Zé Roberto manifestou inclusive preocupação agora eu queria que você enfatizasse a ideia de que como trabalhar com essa ideia de controle das despesas permanentes perfeito a despesa permanente citamos o exemplo mais típico aquelas despesas de pessoal e que precisa ter todo um controle um controle super rigoroso porque nós sabemos que a administração ela se expande também então cada hospital cada unidade de saúde cada creche cada unidade de ensino fundamental que é criada no município demanda a necessidade de contratação de pessoal então nós precisamos sempre estar atentos aos índices que servem como indicador para o município para verificar se ele não está comprometendo quase toda a sua receita municipal porque os investimentos são necessários sempre ter uma margem para investimentos e principalmente nessa época de crise financeira que nós passamos aí os municípios realmente tiveram muitas dificuldades e aí sim eu diria que esse ano há uma preocupação fiscal por parte dos municípios em fecharem as contas adequadamente por conta da queda do FPM e outros índices então essa despesa permanente nós precisamos estar sempre atentos e fazer com todo o cuidado qualquer elevação salarial qualquer reforma administrativa plano de cargos de carreira lógico que é importante para o funcionalismo mas precisamos ser muito responsáveis nessas ações Receita Corrente Líquida compreende o que? o total das receitas de novo vamos lá aqui falar para eles o próprio nome diz receita corrente líquida então o conjunto das receitas correntes ou seja as receitas tributárias de contribuições a patrimonial a industrial a agropecuária a de serviços as transferências correntes que é o maior componente dessa receita e outras receitas correntes conforme o próprio nome diz corrente mas aquelas que não se enquadram nessas outras e a corrente líquida porque faz dedução de algumas como por exemplo a contribuição do servidor público para o regime próprio de previdência aquela receita de compensação entre os regimes são deduzidos dessa receita corrente que aí passa a ser denominada receita corrente líquida os limites específicos que adota-se a receita corrente líquida são aquelas receitas correspondentes à lei fiscal ou seja despesa com pessoal e endividamento basicamente essas porque aí nós vamos entrar no ensino e na saúde adota-se outro limite exato adota a receita proveniente de impostos mais transferências constitucionais para o legislativo especificamente para atendimento aos limites com folha de pagamento e gasto total do legislativo é uma outra base de cálculo mas para fins das despesas limite da lei fiscal o que se adota é a receita corrente líquida que é essa definição é 90 mais de 90% da composição da receita do município é a corrente líquida ou seja até de novo para ficar bem claro para todos nós temos até um VT viu Marcos que vai falar sobre a importância dos limites mas antes disso deixar claro a receita corrente líquida total de toda receita corrente menos as contribuições previdenciárias as contribuições as despesas financeiras não é isso o que diz respeito as aplicações financeiras decorrente de alguma receita perfeito não é isso perfeito essa é a ideia mais geral isso e lembrando que é sempre de um período correspondente a 12 meses o mês de referência puxando os 11 anteriores até por conta das oscilações que ocorrem na receita imagine muitos municípios em fevereiro março já arrecadou se o parte do IPVA já chegou para o município a maior parte e também o IPTU muitos municípios acabam arrecadando quase que todo no início do exercício então lembrando sempre o período correspondente a 12 meses a receita corrente líquida perfeito então você começou já a falar que despesas como principal despesa de pessoal ela responde a ideia de um limite sobre a receita corrente líquida então essa ideia de limites foi uma ideia chave da lei de responsabilidade fiscal e eu diria que desde 2000 nós estamos trabalhando sempre com isso com a ideia de você estar preocupado até onde você pode ir os limites nós temos um VT Marcos que diz especificamente aqui a ideia de limites das despesas em relação a receita corrente líquida vamos dar uma olhadinha limites são os valores máximos de gastos permitidos para a geração de algumas despesas da administração pública e de seu endividamento segundo a lei de responsabilidade fiscal quando falamos quando falamos do limite da receita corrente líquida em relação a despesas pessoal a ela nós falamos que o município no mínimo 60% da sua receita corrente líquida deve gastar com o pessoal mas aí a lei deixou claro a ideia de que do ponto de vista do poder executivo nós temos 54% da receita corrente líquida e do ponto de vista do legislativo 6% mas aí é aquele negócio quando a coisa está apertando está chegando perto de 54% tem os limites prudenciais tem o ajuste vamos falar daquele quadrinho que você sempre projeta nas suas aulas para os municípios vamos lá bom em primeiro lugar o limite máximo da receita com o pessoal é 60% o Acre já mencionou dividido-se em 54% para o executivo e 6% para o legislativo olhem esse limite é um limite que o legislador achou por bem depois de várias discussões ou vários estudos estipular esse limite de 54% cada município tem a sua peculiaridade da estrutura de pessoal hoje temos municípios que gastam 35% e nem por isso ele teria condições de chegar a 42% 45% em função da sua estrutura de gastos então o limite a lei estabeleceu um limite 54% para o executivo entretanto esse limite muitos municípios estão praticando o limite abaixo e outros já estão chegando nesse limite e quando chega nesses limites ou ultrapassa esses limites tem uma série de restrições para o município ele deixa de ter uma série de flexibilidade como por exemplo criação de cargos empregos estipular aumentos de gás com pessoal estipular horas extraordinárias isso já acontece quando atinge o limite prudencial que é 95% da receita corrente líquida ou seja no caso do executivo chegou a 51.30% já está impedido de fazer as novas contratações criar novos cargos criar empregos estipular reforma administrativa um novo plano de cargos e salários então tem uma série de limitações nesse sentido e tem prazo para ajustar isso aí porque caso contrário vem outras consequências como a dificuldade de conseguir operações de crédito que são os financiamentos e dificuldades para assinatura de convênios que são decorrentes das transferências voluntárias que estados e união fazem para o município então o controle desses gastos com pessoal é essencial que se tenha e a nossa preocupação a lei fiscal veio no momento que os municípios gastavam mais que esse volume de recursos bem como os estados e hoje alguns anos atrás o próprio tribunal fez uma publicação demonstrando que nenhum município do estado de São Paulo estava ultrapassando esse limite graças à boa gestão pelo menos no aspecto financeiro que os municípios vêm desempenhando nós sempre lembramos a gestão envolve o aspecto financeiro e envolve o aspecto social mas do aspecto financeiro aparentemente nos últimos anos o município tem feito a sua lição de casa a nossa preocupação é esse ano porque a base de cálculo a receita corrente líquida deve cair em função da queda da arrecadação especialmente do FPM e aí claro caindo o denominador nós vamos ter problemas porque o numerador permaneceu mesmo ou seja o gasto com o pessoal né Marcos e aí Marcos eu queria aqui só para a gente movimentar um pouco na realidade essa questão da despesa de pessoal está lá no artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal e ali saiu um parágrafo muito importante o parágrafo único fazendo menção a como entender as despesas de pessoal até porque muitos municípios vinham se utilizando de programas seja na área da assistência social na área da saúde repassando recursos para entidades para contratar por exemplo na saúde pessoal do programa de saúde da família e aí foi uma polêmica e nós debatemos muito ao longo desses anos me parece que o artigo 18 é muito claro que o município não pode abrir mão de incluir na sua despesa de pessoal sobretudo aquela mão de obra não é isso como é que o artigo diz o parágrafo primeiro isso me parece importante destacar aqui para eles perfeito a mão de obra terceirizada quando utilizada para substituir os servidores públicos da administração pública deve ser computadas como despesa com pessoal evitando-se que o município contrate uma fundação do próprio município para prestar serviços que por exemplo tem toda a característica de pessoal que ele poderia ter no seu no seu rol de pessoal então essa esse cuidado com a terceirização foi para estabelecer realmente limites ou fugir evitar que se fuja dos limites contratando esses terceiros e aí Marcos também na lei original ou seja desde lá de 2000 na 101 a lei de responsabilidade fiscal saiu um limite para serviços de despesas com serviços de terceiros até porque os municípios também vinham aumentando deslocando parte do pessoal para serviços de terceiros mas esse limite foi até três anos após a lei de responsabilidade fiscal e isso parou quer dizer que não há mais limite para despesas de serviços de terceiros realmente tinha um limite era disposições transitórias por três exercícios tinha que respeitar alguns limites para serviços de terceiros consultoria limpeza pública manutenção de atividades em geral concertos e etc esse serviço esse serviço o que que foi foi estipulado que era temporário por três anos tinha essas restrições atualmente esse serviço de terceiros não há um limite específico mas também há que sempre tomar o cuidado porque o princípio maior da lei fiscal estabeleceu o equilíbrio das contas públicas e o serviço a contratação de serviços de terceiro deve ser refletida com muito cuidado como qualquer outra despesa sempre para com o objetivo de preservar o equilíbrio na gestão é veja que nós não temos como escapar dessa discussão do equilíbrio ela é fundamental porque remete a todas as nossas aulas anteriores com a ideia o equilíbrio só é feito a partir de um planejamento e por isso todas as compensações essa nossa discussão mas eu queria aqui rodar um VTzinho que fala especificamente dessa nossa discussão o VT com uma palavra-chave na realidade é uma palavra-chave que para nós é muito importante vamos lá Receita Corrente Líquida é a soma das receitas do município menos a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira Bem, na realidade a palavra-chave marcou um denominador que para nós é muito caro a ideia dos limites das despesas frente a essa Receita Corrente Líquida Eu vou continuar aqui com vocês e o Marcos vou agora falar de outras despesas para a gente inclusive continuar o nosso bate-bola Se olharmos aqui as despesas vinculadas aquelas que dizem respeito a um determinado fim bem como as despesas com seguridade social das áreas que incluem a seguridade social saúde assistência previdência inclusive e das despesas que se referem aos recursos destinados ao setor privado Então veja cá vamos ali comentar um pouco Marcos falando desses três desses três tipos de despesas a lei de responsabilidade fiscal acaba acertando também algumas preocupações do ponto de vista das despesas vinculadas o que você teria a dizer efetivamente por meio da lei de responsabilidade fiscal Tá certo a despesa vinculada precisa ser considerada em toda a gestão até porque tem os fundos municipais aí que está temos o fundo da saúde fundo da assistência social o fundebe nós temos o fundo de educação para o trânsito entre outros fundos fundo da assistência social então são recursos que contempla receitas específicas para uma finalidade também específica então nós temos a necessidade embora a lei não trate tão especificamente assim todos os relatórios de gestão o relatório resumido de execução orçamentar que demonstram a execução orçamentar o comportamento da execução orçamentar do município mas nós temos que trabalhar gerencialmente e também para transmitir da transparência à sociedade separando por fontes de recursos em função das vinculações de recursos posso ter muito recurso na área da saúde por exemplo e pouco recurso no tesouro a suma dos dois recursos podem até demonstrar um certo equilíbrio na administração mas quando eu separo um ou outro vai estar em desequilíbrio então esse cuidado com relação às despesas vinculadas nós precisamos permanentemente ter e lembrando sempre as despesas não tem como fugir as vinculações constitucionais embora não estejam especificadas na lei fiscal mas faz parte da gestão que nós temos que aplicar o mínimo de 25% no ensino e o mínimo de 15% na saúde isso no caso dos municípios e aí lembrando né Marcos quando você dá esses percentuais já é em relação a outro denominador 25% da receita de impostos compreendidas as transferências constitucionais e 15% no mínimo na saúde também do mesmo denominador ou seja soma dos impostos mais as transferências constitucionais o que difere do que você falou há pouco claro da receita corrente líquida aqui nós estamos falando é da aplicação das despesas Marcos mas eu estou aqui me segurando para não tratar desse tema novamente mas como tenho aqui a oportunidade de ter você aqui com a gente eu queria também que você socializasse as suas ideias porque eu já comentei duas vezes já que falando das despesas vinculadas e aí você tocou dos fundos muito importante hoje o problema dos municípios é o famoso CNPJ do fundo municipal por exemplo de saúde de assistência social que os tribunais que os ministérios estão exigindo enfim em que pese nós aqui entramos em toda uma polêmica dessa exigência ou não o fato é a prática o fato é que os municípios a pedido dos ministérios tem que abrir esse CNPJ do fundo e aí eu queria que você tocasse um pouco nisso para dizer que o fato de o fundo ter o CNPJ não quer dizer significa que ele tem uma personalidade jurídica que ele está mais no fundo no fundo o fundo é a secretaria municipal portanto como é que eles demonstram isso comenta um pouquinho isso aqui para nós claro o CNPJ vem sendo exigido especialmente pelo Ministério da Saúde vem chegando questões aqui para nós sobre a necessidade de estabelecer o CNPJ e já vem há algum tempo vem acontecendo isso aí alguns municípios até já inscreveram o fundo municipal de saúde num CNPJ aí notas fiscais isso é para controle o Ministério da Saúde tem a sua necessidade ele está orientando nesse sentido sem discutir as questões jurídicas desse impacto mas é a questão prática muitos municípios para não perder recurso estão adotando essas medidas isso não significa que esses municípios devem ter uma vocês devem integrar uma contabilidade totalmente à parte na realidade o sistema vai controlar isso por unidade orçamentária o fundo municipal de saúde por exemplo vai constituir uma unidade orçamentária e o sistema tem condições de emitir isolada ou de forma conjunta as informações desse fundo o fato é que realmente está sendo exigido e aí há uma necessidade das notas fiscais muitas vezes vi denominado fundo municipal de saúde ou comprador as licitações se faz também pela própria prefeitura porque é inviável você criar estruturas específicas por conta dessa exigência fica muito caro também para o município e o controle fica teria dificuldades para implementar controles tão específicos agora o que precisa acontecer em relação aos fundos de saúde é observar o seguinte as possíveis obrigações acessórias que pode gerar esse CNPJ por conta de necessidades específicas da Secretaria da Receita Federal por exemplo só que isso nós também estamos em estudo desse processo bom aqui nós temos muita coisa para conversar mas eu quero ainda fazer menção as despesas que nós nos referimos e queria uma palavrinha sua a respeito tanto das despesas de seguridade social que no fundo já um pouco falamos mas sobretudo as despesas destinadas ao setor privado os recursos destinados ao setor privado que constituem despesas quer dizer o que é importante o município marcar sobretudo a partir da lei de responsabilidade fiscal Perfeito em relação à seguridade social lembramos lembramos vocês que é saúde previdência e assistência social e toda a majoração aumento expansão de atendimento relativo à seguridade social vamos dizer que olha nós vamos implementar um programa hospitalar no município por exemplo que até então era unidade básica de saúde sim então nesse sentido requer que o município cite as fontes de recursos que vão dar suporte a essa nova atuação do município lógico que vai ter os recursos dos ministérios mas ela tem a preocupação que esteja certo descrito que vai ter cobertura para essa ação poderia ser no caso a preocupação da lei no conjunto não é só município há também a preocupação com a união com os estados e vamos pegar o exemplo de que o município desenvolva o Bolsa Família Municipal por exemplo então há necessidade aí sim é uma criação de um novo serviço para a Seguridade Social que requer que você indique as fontes de recursos que financiará esse novo programa da Seguridade Social em relação ao setor privado o município trabalha muito em parcerias com as instituições privadas que são muito importantes para o município o tribunal no caso tem um manual específico de questões voltadas ao terceiro setor subvenções repasse financeiro ao terceiro setor mas especificamente ele diria para você o seguinte que em relação a lei fiscal ela pede o seguinte que tenha lei específica para possibilitar esses repasses além disso observar voltamos na LDO as regras para repasses ao setor privado quais são as regras onde estão descritos isso aí nós temos que cada município tem a sua peculiaridade e deve ser avaliada e estudada e pesquisada junto a sua LDO perfeito ô Marcos eu queria te fazer mais perguntas para aprofundarmos esse tema porém já tem uma lista de municípios que querem de novo aí debater com a gente então acho que é melhor a prioridade é deles do que a minha porque a gente já há muito tempo está junto e conversando mas vamos ouvir aqui o pessoal Osasco vamos ouvir Osasco boa tarde Sérgio Rodrigues de Osasco um abraço a você ao Marcos e aos nossos amigos aí nossos colegas de outros municípios da Baixada Santista da BCD já vi diversos deles estão participando também do curso bom eu queria retornar a questão que já foi tratada na aula passada aqui de Osasco também acabou sendo não muito bem compreendida e hoje foi tocado de novo o Marcos deu uma resposta até interessante mas eu gostaria de voltar ao assunto nós estamos falando de equilíbrio orçamentário e nós temos alguns casos de contratos e nós temos casos de contratos de repasse nós temos convênios e temos contratos de repasse nos convênios normalmente o recurso vem com antecedência ele vem antes e a despesa é realizada depois nos contratos de repasse nós temos que realizar despesa normalmente são contratos de obras nós realizamos a obra medimos a obra normalmente essa medição passa por uma aprovação aí a empresa emite a nota fiscal e só então o recurso é repassado isso acontece com caixa econômica com convênios com Sabesp enfim várias obras são desta forma então o que acontece na virada do ano então pode acontecer um caso específico assina um convênio no final do ano e aí é um convênio com o governo do estado ou com o governo federal e a gente sabe que esse recurso não vem nesse exercício ele é um recurso específico tem uma fonte própria e eu vou criar lá a despesa e eu preciso criar a receita e é uma receita a nosso ver que seria excesso de arrecadação só que o recurso vem no ano seguinte eu sou obrigado a criar porque eu tenho que realizar despesa neste exercício por força contratual de uma certa forma o Marcos até adiantou que esse contrato ele gera um haver quer dizer eu tenho que lançar lá na contabilidade eu tenho um direito a receber mas cria um certo desequilíbrio porque quando o recurso entra no ano seguinte ele entra como uma receita do ano seguinte mas essa receita está vinculada a uma despesa que já foi até realizada no ano anterior então cria essa dúvida como é que eu eu crio eu posso criar essa despesa essa receita como excesso no ano sendo que o recurso vem no outro essa que há então essa questão de convênios até o Marcos já colocou acaba os recursos vinculados que sobram de convênios eles acabam escondendo mesmo déficits de recursos ordinários e no ano seguinte acaba gerando superávites enfim a gente não consegue enxergar isso até brinquei com um colega meu falei se tem resto a pagar devia ter um resto a receber para fazer a conta e compensar descontar um do outro e ver efetivamente qual é o déficit que isso ficou ao final do ano essa é a questão que a gente estava discutindo aqui e que a gente gostaria de aprofundar um pouco mais muito bem essa situação específica vocês observem tem muita evolução nas finanças públicas a lei 4.320 ela é de 64 então a própria constituição tem previsão que uma lei complementar de finanças públicas venha a citar regras a fazer atualização basicamente regras de orçamento de execução orçamentária de contabilidade está por vir bom enquanto isso estamos diante da evolução que caminha mais rápido que a chegada da lei nesse caso específico primeiramente a própria lei 4.320 diz o seguinte que excesso de arrecadação entende-se a diferença entre a receita prevista com a arrecadada levando-se também em consideração a tendência do exercício o fato é que o exercício encerra-se em 31 dezembro e passa para outro não tem outra alternativa vocês tem nesse caso específico força contratual você dá andamento nos contratos de repasse fazer os contratos as licitações trabalhar com essa tendência de chegada de arrecadação dos repasses e aí não tem alternativa você vai faria necessariamente essa essa despesa porém porém com valores a receber não tem não tem outro meio conforme relatado no caso concreto força contratual existe-se que ele faça a despesa primeiramente antes de receber antes de ser repassado os recursos então ele vai ter que trabalhar com valores a receber mesmo e trabalhar sempre com fontes de recursos e demonstrações a parte para justificar isso aí saldo de exercício anterior saldo transferido para o exercício seguinte e no exercício seguinte trabalhar com saldo relativo ao exercício anterior relativo especificamente a esse contrato para possibilitar a fazer a justificativa e isso fica claro evidente que o município não não foi responsável nessa conduta é a força do contrato de repasse mesmo que exigiu tal situação e que é uma ação planejada de qualquer maneira eu observo que não há um vício que caracterize que a despesa possa ser considerada as ações nesse sentido específico como irregular mas aí tem um caso concreto que nós precisaremos ver a repasse a regra geral nós dissemos o seguinte que a tendência é você realmente mencionar valores a receber fazer o empenhamento no exercício por força do contrato e fazer esse controle nem que seja de forma gerencial mas que torne disponível para o controle externo para quem precisar dessas evidências bem Marcos eu vejo que as perguntas estão muito boas vamos continuar aqui com DRS Campinas minha pergunta é sobre a receita corrente líquida na dedução da receita corrente líquida eu percebi que os relatórios do Tribunal de Morte do Sistema Odez na questão do Fundeb eles tem deduzido entre aquilo que você recebe de transferência de Fundeb e aquilo que é deduzido das transferências constitucionais de FPM ICMS PVA o menor valor então por exemplo Campinas no meu caso aqui eu sou de Campinas sou contador se nós recebemos 100 milhões de receita de Fundeb e as deduções foram 190 por exemplo no cálculo da receita corrente líquida o tribunal tem considerado os 90 aliás considerado o menor que seria 90 então só citar no exemplo eu recebi eu recebi eu tive 100 de receita é o contrário eu tive 100 de receita e dedução eu tive 120 então no computo da receita corrente líquida ele considera aquilo que eu recebi não a dedução que eu tive que a minha dedução foi maior do que eu efetivamente recebi de receita do Fundeb agora aproveitar então fazer a segunda pergunta em cima da daquilo que você respondeu a pergunta anterior do outro colega você falou de registrar a receita que porventura vai chegar no ano seguinte do convênio então você faria esse registro somente no sistema patrimonial para considerar no efeito de resultado financeiro do balanço patrimonial passa a palavra em relação ao Fundeb especificamente na consideração da receita corrente líquida é óbvio que eu vou ainda me interagir melhor em relação a posição do tribunal do sistema Maldesp porque eu volto a falar conforme eu já já mencionei eu entrei em exercício no tribunal na sexta-feira na segunda-feira já estou aqui com vocês então eu não ainda entrei no modo operacional do tribunal de contas então pode ter as peculiaridades que eu vou passar também a entender a compreender a formatação nesse sentido e o que puder contribuir nós vamos contribuir então eu estou falando aqui como técnico como um pesquisador como uma pessoa que estuda e atua na área pública vamos lá em relação ao Fundeb a nossa orientação é que é o valor líquido do Fundeb ou seja se você recebeu 100 de Fundeb e teve e teve retenção de 120 então o valor a deduzir você teria um valor a deduzir dessa diferença menos 20 na receita corrente líquida poderia ser o inverso você ter uma receita de Fundeb de 100 e uma dedução para o Fundeb de 80 logo sua receita corrente líquida levaria em consideração mais 20 é essa a nossa interpretação em que pese vamos aprimorar nesse sentido se der alguma divergência nós vamos ainda oportunamente estar conversando com vocês a respeito disso aí mas a regrinha a gente usa lá como consultor até há pouco tempo atrás que era a dedução a diferença entre o recebimento e as retenções para o Fundeb que deveria levar em conciliação agora como tem também o problema da dedução já na própria receita tem municípios que já levam em conciliação a receita corrente receita corrente já deduzido já o valor o valor correspondente às deduções e acrescenta quando foi o caso a questão do Fundeb recebido ou já estaria incorporado aí não teria nada a fazer nesse sentido em relação a segunda questão só para reforçar a segunda questão era bom, agora você também me pegou porque ele ele foi falando talvez a gente pudesse voltar para ele não tem problema nenhum eu acho que pois não vamos voltar a segunda questão é a seguinte é a questão dos convênios no caso lá que o outro o outro rapaz do curso perguntou é o seguinte ele recebeu ele fez o convênio executou a despesa só que a receita só vai acontecer ela vai chegar no ano seguinte e aí você falou de registrar essa receita eu pelo menos entendi que você falou de registrar essa receita mas de qualquer forma eu vou ter um déficit financeiro aí no meu balanço financeiro mas assim eu faria o registro dessa receita a receber no sistema patrimonial para mim ter lá quando eu comparar meu balanço patrimonial comparativo financeiro meu passivo financeiro eu vou ter a receita a receber aí desse convênio então a pergunta é a seguinte se faria se de fato se registra no sistema patrimonial muito bem até peço desculpas em voltar aí a questão para você repetir a questão mas respondendo agora objetivamente eu entendo que você deve registrar como valores a receber no sistema patrimonial e no sistema financeiro a receita ainda não se efetivou porque considera ser receita apenas aquelas arrecadadas efetivamente no exercício então ela não chegou nessa fase da arrecadação ainda por parte dos municípios ou do município mas em termos de controle patrimonial do déficit financeiro você tem a necessidade isso modernamente falando na contabilidade agora com esses aprimoramentos até da contabilidade internacional dessa padronização é que você deve evidenciar efetivamente que você tem um valor a receber para ficar bem claro bem evidente que você assumiu uma obrigação mas por outro lado você tem lastro financeiro para isso ou seja valores a receber não tem outro jeito para evidenciar de forma mais adequada que você evidenciar no sistema patrimonial mesmo bom vamos ouvir agora a palavra de DRS Arassatuba boa tarde há uns minutos atrás você falou sobre despesas que são incomprimíveis que é o caso do desgaste do pessoal nos últimos meses no último ano aliás a gente teve uma queda na arrecadação no FPM os municípios não tem a mesma arrecadação ou seja mantém-se uma base de pagamentos a mesma porque não dá para comprimir só que é em cima de uma receita menor então esse percentual fica maior e pode até estar ultrapassando o limite prudencial não sei os outros municípios se está passando o limite de 54% como o Tribunal de Contas vê isso já que houve essa queda de arrecadação passa a palavra veja na verdade a tua pergunta é como o Tribunal vê isso eu não posso dizer exatamente o que eu posso dizer é interpretando a própria lei de responsabilidade fiscal você está dizendo que houve essa queda de arrecadação e essa queda de arrecadação vai exigir a ideia do equilíbrio como sempre então nós vamos ter que pensar de novo volta aquela questão da limitação de empenhos e aí nós temos despesas que são comprimíveis despesas de serviços de terceira agora tudo isso também depende nós vamos ter que analisar mas é da onde daria para comprimir e aí vamos ver a discussão vamos ter que limitar imediatamente de novo né Marcos caímos nessa discussão da limitação de empenhos eu diria ele quer dizer difícil falar aqui pelo Tribunal como especificamente agora o Tribunal está presenciando a queda de arrecadação porque foi do governo federal do governo estadual do governo municipal mas os limites da lei tem que ser respeitados e portanto as condicionalidades também devem ser respeitadas eu não sei se você queria regrar sobre isso aliás essa situação em relação a pessoal especificamente talvez você até feche em equilíbrio mas aí você tem um problema do gasto com o pessoal o limite vai ser ultrapassado e aí a regra da lei fiscal é a seguinte você tem dois quadrimestres para fazer a redução voltar ao limite e essa queda essa volta ao limite pode ser feito ou pelo aumento da arrecadação novamente então vocês vão ter que se esforçar para aumentar essa arrecadação ou diminuir a despesa específica com o pessoal reduzir hora extras evitar contratação de pessoal evitar a criação de cargos empregos tem uma série de requisitos que a lei fiscal a própria lei fiscal dá receita nesse sentido eu sei muito bem que não é fácil essa tarefa mas a lei fiscal e o controle externo vai observar as suas medidas o seu esforço para conter esse aumento em função da queda da arrecadação que nós sabemos que é em função principalmente dos repasses das transferências federais especificamente ao FPM principalmente os menores municípios que tiveram maior dificuldade em função dessa queda desse repasse o Marcos e na realidade isso é um problema seríssimo que estamos vivendo dado que essas receitas transferidas tem caído mesmo porque tem caído a arrecadação em nível federal dado a crise que estamos vivendo então no fundo no fundo na prática o que sobra para o município é pensar como diminuir essas despesas pensar em nova em ampliação de receitas é complicado pensar em majoração de alíquota neste momento é muito complicado quer dizer no fundo agora o que nos está o que sobra mesmo é a discussão de como controlar melhor essa redução perfeito vejam a curto prazo é difícil aumentar a receita realmente a não ser que a economia nacional se recupere como vem sinalizando para isso assim nós esperamos e isso aí vai porque aumenta o valor da receita que é a base de cálculo para os municípios e também o que o Acenas mencionou que se nós temos dificuldades em diminuir essas despesas que são caracterizadas como incomprimíveis quase que incomprimíveis na íntegra nós devemos tomar o cuidado e não ampliar ou seja não agravar ainda mais a situação pessoal vamos lá vamos de volta aqui mas na realidade eu quero convidá-los a todos a começar a já se preparar para a atividade vamos fazer a atividade aqui vamos lá o VT da Mãos à Obra bem essa atividade ela é muito boa porque ela permite uma boa discussão vejam só na realidade vocês tem um caso mais cultura no município de Formoso é o nosso querido município de Formoso e vocês vão se reunir em três ou seja grupos pequenos de três pessoas a discutir esse caso que está aqui proposto o que que levaria a decisão de vocês um plano para fazer jus ao que o prefeito de Formoso pediu isso significa alterações na lei orçamentária anual na LOA claro levando em consideração a lei de responsabilidade fiscal portanto vamos lá identificar as ações necessárias para que esta medida este caso seja legal enfim que essa iniciativa tenha legalidade vamos lá bem pessoal vamos lá retomar a nossa atividade mas antes eu queria dar um aviso importante para todos lembram da Isabel que esteve aqui conosco a semana passada pois bem ela já tinha se referido a questão do prazo final para as atividades no Moodle no ambiente virtual vocês poderão fazer até dia 9 quarta-feira às 14 horas então esse é o prazo final para vocês trabalhar com as atividades no Moodle conforme a Isabel já tinha dito mas vamos lá vamos ouvir o que vocês discutiram a respeito dessa atividade 1 primeiro eu vou chamar a Americana Americana com a palavra boa tarde boa tarde a todos boa tarde nós eu sou a Maria Aparecida mais conhecida como Cidinha e sou contadora e nós fizemos uma análise do caso mais cultura e na primeira análise nós achamos que há compatibilidade no PPA e na LDO através do programa de bem com a vida o terceiro passo que nós fizemos foi o remanejamento de parte dos recursos do projeto raízes culturais e suplementação da dotação do projeto mais cultura através de decreto de suplementação por anulação após isso apontamos a fonte de recurso que será a fonte do tesouro e por último a celebração do convênio passo a palavra vejo que Marcos eles acharam inclusive uma relação com o programa já trabalhado em aulas anteriores de Formoso de bem com a vida porque o programa de bem com a vida não sei se você lembra quando você esteve naquela aula rápida mas de bem com a vida dizia a respeito a assistência social e aqui o programa essa ação tem uma relação direta com a cultura eu não sei até que ponto nós estaríamos forçando a barra nesse programa não encaixar mas enfim me parece que a discussão da suplementação eu não queria avançar porque nós vamos ouvir outras localidades quem sabe não sei o que você acha vamos ouvir mais localidades e depois a gente comenta como um todo vamos ouvir mais algumas vamos ouvir então tá bom então nós vamos ouvir a Catanduva essa informação que temos agora Catanduva o pessoal lá daquela região quente boa tarde professor é Adriana prefeitura de Novaes nós discutimos aqui chegamos à conclusão que é necessário promover a alteração no PPA na LDO e na LOA através da criação de um programa que denominamos jovem músico criamos também a atividade para implementar essa ação que se chama desenvolvimento musical de jovens estabelecemos uma meta que será atendido o mínimo 100 jovens nesse programa fizemos a funcional programática dentro da cultura também através da função 13 subfunção 392 aí renomeamos colocamos o programa 001 e atividade 2001 nesses três projetos de lei serão colocados a fontes de recurso um que é o tesouro também nesse projeto de lei será acompanhado o impacto orçamentário financeiro para o exercício de 2009 e para os dois anos subsequentes pensando pensando-se que se esse programa será passado para os anos seguintes após essas alterações necessárias no PPA na LDO e na LOA será aberto o crédito especial no orçamento após feitas alterações orçamentárias a gente fará a formalização do convênio entre a prefeitura e a orquestra jovem orquestra jovem do município vizinho mas antes disso haverá uma lei que autoriza a celebração do convênio essa foi a conclusão que nós chegamos e passo a palavra eu acho que nós podemos comentar mesmo depois né porque nós vamos falar de diversas opções que poderia se pensar então vamos para a mirante do Paranapanema sobre o caso aqui de Formoso o nosso grupo chegou o seguinte que o secretário da cultura tem que fazer um levantamento do custo desse programa para que seja elaborado uma autoração no PPA na LDO que é um programa novo como se falou aqui no caso e pedir uma autorização legislativa para a celebração do convênio e um crédito adicional especial ou por anulação ou por excesso de recadação para poder trocar o projeto passa a palavra na realidade Marcos aqui como se tratava especificamente de um caso em que o prefeito quer de Formoso quer viabilizar essa parceria e aqui no exercício dizia de forma concreta por meio de um convênio com a orquestra jovem então nas nossas discussões aqui isso se trata claro de algo novo está sendo criado não Marcos? É aparentemente está sendo criado é por isso que nós até dissemos o seguinte nas discussões em grupo pode surgir mais de uma resposta e por isso a integração entre gestores e os contabilistas porque nós podemos partir do princípio que já existe um determinado programa e apenas é uma é uma ação contínua do município como pode também observar que ou pensar né refletir que isso aí é um novo programa é uma nova ação que está sendo criada e aí entendemos isso como um projeto não é isso Fáculo? Exato exato bem na realidade então veja que algum dos grupos já comentou que se nós estamos pensando como a criação de uma nova ação governamental nesse caso então aí nós estamos falando do artigo 16 mas antes disso a importância do crédito adicional especial porque não estava previsto se for o caso também não estava previsto parece que não estava previsto na LOA não é isso? Para isso Marcos nós vamos precisar de um projetinho de lei né? Um projeto de lei por se tratar de crédito adicional especial significa que não está previsto em lei não está previsto na lei orçamentária e a inclusão se dá por meio de crédito adicional especial se tivesse uma dotação já para atendimento a essa ação porém com valor insuficiente aí trataríamos de provavelmente de uma um crédito adicional suplementar observação tem uma colega acho que de americana ela mencionou até que que poderia fazer uma abertura desse crédito por meio de anulação e o Aquilas no começo da aula de hoje chamou atenção remanejamento transposição ou transferência de recursos não é isso se essas anulações nós precisamos começar a tomar muito cuidado porque se eu repriorizar por exemplo tinha uma uma construção de uma ponte para agora fazer exatamente esse projeto cultural talvez eu esteja tratando de uma transposição e aí precisa de lei autorizando essa transposição aquela autorização para abertura de crédito suplementar por anulação seria apenas quando o valor estava sobrando em outra dotação sem a necessidade de cancelar um projeto ou uma atividade para atendimento a essa nova bem Marcos além disso é importante dizer que se esse projeto de lei que vai inclusive dar entrada ou seja vai abrir vai dar a possibilidade dessa nova dessa criação dessa nova atividade ou do projeto vai depender deve sim mostrar a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o exercício e para dois subsequentes e ainda mostrar a compatibilidade com o PPA LDO houve também aí quem dissesse que se tratando de uma despesa de caráter continuado precisaria ter a estimativa de impacto orçamentário bom seria uma outra também opção se aqui este programa aqui específico de educação musical voltado a jovens se nós entendemos que isso vai ultrapassar um exercício financeiro ou seja mais de dois exercícios aí sim trata-se de uma despesa de caráter continuado que também tem que ter estimativa de impacto orçamentário mas aí Marcos é aquilo que nós falamos tem que demonstrar a fonte de custeio nesse projeto tem que demonstrar a fonte de custeio e o plano de compensação e isso se entendemos porque aí já está aqui do ponto de vista daquilo que nós podemos imaginar porque no exercício nada foi citado sobre isso né perfeito e aí aquela discussão da se é um convênio Marcos a discussão se é um convênio esse convênio precisa de uma lei específica a doutrina já tem dito que convênios é uma ação discricionária do governo da administração normalmente não precisaria de lei autorizando a celebrar convênios entretanto nós citamos o seguinte sempre observe a lei orgânica municipal normalmente as leis orgânicas tem exigido qualquer convênio mediante autorização legislativa então cada município vai ter a sua peculiaridade de verificar nas suas leis orgânicas a exigência da lei autorizando a celebrar o convênio perfeito e além disso também quer dizer aí se for o convênio nesse caso nesses moldes também tem que respeitar a famosa lei 8666 a lei de licitação no artigo que você tanto falava aos municípios da importância do artigo 116 que estipula inclusive metas perfeito uma série de exigências para a celebração de convênios tudo faz parte de um planejamento convênio rigorosamente cronograma físico financeiro a descrição do objeto a ser alcançado dentre outras funções dotação orçamentária que vai atender ao respectivo convênio são exigências da própria lei de licitações que aplicam-se ao convênio no caso específico o artigo 116 116 bom Marcos vamos ouvir mais localidades porque quem sabe inclusive o pessoal pode ter abordado sobre um outro prisma vamos lá ver Jaboticabau é isso? Jaboticabau com a palavra a gente chegou aqui no consenso que a secretaria faria o levantamento dos custos e elaboraria um pedido para o executivo esse ele faria um estudo do impacto também orçamentário e financeiro a compatibilização com PPA e a LDO faria a criação da ação mediante lógico projeto de lei para abertura do crédito especial e finalmente celebraria o convênio passo a palavra bem eu acho que no fundo nós já tocamos essas questões você queria acrescentar alguma coisa Marcos? não eu só apenas dizer o seguinte que é um exercício que nós internamente fizemos também tentamos solucionar e verificamos o seguinte nesse exemplo que precisa mesmo o gestor e o contabilista estarem juntos nessas ações vocês observaram aí na sala que que precisa ser discutido não é só a questão da dotação orçamentária mas uma série de informações que precisa ser levantada para a possibilidade de melhor adequação e atendimento desse projeto tá certo bom nós vamos retomar as nossas discussões aqui eu queria Marcos antes de a gente até comentar se a ideia do de uma grande responsabilidade do município sobretudo os maiores a gestão do endividamento mas eu queria ainda um tema que deixamos para trás e não comentamos dado que o nosso público tem muitos vereadores que nos assistem o que diz respeito ainda voltando aquela despesa de pessoal e quando nós nos referimos a despesa de pessoal para o limite para o legislativo a discussão dos 6% dos 60% do limite de despesa de pessoal para o legislativo há uma discussão toda que não está na lei de responsabilidade fiscal mas que precisa ser respeitada e considerada você poderia comentar um pouquinho isso? Perfeito além dos 6% que é da própria lei fiscal o limite de gasto com pessoal do legislativo tem a regra da constituição artigo 29A que estabelece os limites para a folha de pagamento aí já não é despesa com pessoal específica de acordo com a lei fiscal fala-se em folha de pagamento que o entendimento é que estão excluídos as obrigações patronais os encargos sociais estão fora só a folha de pagamento que não pode ultrapassar 70% da receita da câmara ou do valor a ser repassado para a câmara o que se nota e é importante frisar que a partir do próximo ano estará em vigor os novos limites de repasses ao legislativo então o parâmetro para apurar o gasto com folha de pagamento vai cair também para esses municípios para as câmaras municipais em função da emenda 58 de 2009 exemplo disso é um município que até 100 mil habitantes poderia utilizar até 8% da receita tributária mais as transferências constitucionais para gastos no legislativo as câmaras municipais esse limite para esses municípios até 100 mil habitantes foi reduzido para 7% então nós chamamos atenção para que esses municípios especificamente essa regra vale tanto para o executivo que repassa e como para o legislativo que administra as atividades legislativas então que a partir do ano que vem tem essa mudança promovida pela emenda 58 de 2009 eu queria aqui continuar com vocês e aí Marcos acho que cabe falarmos um pouquinho da discussão do endividamento da dívida sabendo mesmo assim que a maior parte dos municípios é constituída de municípios pequenos no estado de São Paulo praticamente menor que 20 mil habitantes mas que essa discussão do endividamento e da dívida ela é fundamental para municípios grandes mas assim é bom sabermos e temos essa dimensão como é que a lei de responsabilidade fiscal e não só nela em outra legislação isso está sendo demarcado eu até aqui nesse PPT tenho esta ideia para marcar vejo vocês o seguinte peraí vamos passar o próximo esse foi o nosso último a gestão do endividamento está aqui evitar a ampliação da dívida e do endividamento ô Marcos quando falamos em evitar a ampliação da dívida e do endividamento essa palavra evitar veja o que você teria a comentar aqui porque no fundo nós colocamos no sentido de tentar se organizar para que não aconteça a dívida mas será que a dívida só tem um lado ruim é muito bem Aquilas nem toda dívida tem um lado o aspecto apenas negativo o endividamento também em muitas ocasiões são a necessidade do município se endividar para resolver problemas problemas que surgem e que precisa de uma maior rapidez para se resolver veja o exemplo da cidade de São Paulo se não se buscar as operações de crédito por exemplo para com maior agilidade fazer o metrô ou a expansão do metrô quanto tempo levaríamos para essa solução o mesmo acontece com o município que em alguns momentos tem acordo o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para atendimento quando é gestão do tratamento de esgoto específico que aí o município faz com o Ministério Público então ele tem a necessidade de tratar o esgoto por exemplo em 5 anos em 100% se depender apenas da receita municipal talvez leve muito mais tempo para solucionar isso aí aí ele pode buscar as operações de crédito que significa se endividar porém o que é importante nesse caso aí não evitar o endividamento mas sim evitar exceder os limites estabelecidos pelas legislações e essa legislação que corresponde aos limites é a resolução do Senado Federal resolução 40 de 2001 a qual estabelece que o município não pode ultrapassar a uma vez 1.2 vezes a sua receita corrente líquida com a dívida consolidada líquida então se ele estiver abaixo desse limite e buscar alguma agilidade na solução de alguns problemas não há problema a gestão tem que ser responsável sem dúvida o que importa é que respeitamos esses limites que são necessários e que o uso desse recurso seja feito da melhor forma possível Marcos e essa questão do limite da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao endividamento nos estados você tem não pode ultrapassar duas vezes a receita corrente líquida mas nos municípios o limite é menor é menor pela própria característica municípios e estados são características distintas de atuação e foi estabelecido esse critério estabelecendo que realmente aos municípios indistintamente esse 1.2 vezes a receita corrente líquida que nada mais é do que mais do que um orçamento do município a maioria dos municípios principalmente aqui em especial no estado de São Paulo se enquadram nos limites de endividamento teve assim como saiu aquela pesquisa da despesa com o pessoal há uns dois anos atrás também saiu do endividamento e os municípios só tinha um município no estado de São Paulo que estava acima do limite mesmo assim enquadrando-se na possibilidade de redução dada pela pela própria resolução que teria alguns anos 15 anos para o município se enquadrar nos limites então os limites estão sendo obedecidos em que pese são limites distintos entre estados e municípios certo Marcos continuando nesse tema quer dizer aqui no nosso slide há dois tópicos importantes condições e vedação de operações de crédito e de outro lado condições para antecipação das receitas orçamentárias e concessão de garantias você queria comentar um pouco você já falou da discussão das operações de crédito mas enfim você queria acrescentar aqui sim primeiramente para vocês aí se aperfeiçoarem quiserem ter muito mais detalhes é a resolução as aros acontecia muito quando havia desequilíbrio das finanças principalmente utilizava-se os gestores no final de ano quando tinha que pagar o 13º salário muitos municípios não tinham dinheiro para pagar o 13º recorriam ao empréstimo ao cheque especial vamos dizer assim que é a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária por bem que a questão do planejamento a questão após a lei fiscal veio fazer com que os municípios com melhor planejamento evitassem esse tipo de operação fazendo um planejamento mais adequado fazendo as provisões mensais para 13º muitos municípios aí presentes em vários encontros que tivemos já manifestaram já pagamos o 13º integralmente se nós avaliarmos alguns anos atrás saia era frequente nos jornais município deixa de pagar 13º salário então tudo isso eu diria que os municípios vêm melhorando a sua gestão o esforço dos municípios tem sido assim significativo e o que a gente vem percebendo é a preocupação a ideia de cada vez mais que as contas não fossem tratadas como no passado que a rigor se empurrava quer dizer a lei de responsabilidade fiscal teve um papel importante mas nada adiantaria se ela não fosse olhada com responsabilidade e vocês tem acho que uma responsabilidade mesmo nesse aspecto mas Marcos eu ainda queria comentar antes que a gente passe a palavra uma nova interação com todos aliás é para vocês fazerem perguntas mas eu queria discutir um tema muito caro a administração municipal que está lá na lei de responsabilidade fiscal tal que o artigo 42 da LRF restos a pagar só olhando aqui um pouco neste slide nos terceiros e quatro quadrimestres do último mandato o governante não poderá contrair despesas sem a devida provisão de recursos financeiros Ô Marcos veja que essa discussão do resto a pagar foi uma discussão que não só vem da lei de responsabilidade fiscal mas já era anterior mas ganhou bastante peso e que nós olhando aqui o que foi dito no slide a rigor a própria interpretação do Tribunal de Contas de São Paulo já de imediato sempre preocupado com a gestão dos recursos e portanto com a dívida do município porque aí restos a pagar deve ser entendido dentro dessa discussão dizia que não bastaria somente a provisão financeira somente no segundo e no terceiro quadrimestre não é isso? Isso não basta o terceiro e quarto o que deve ser observado é o seguinte a questão dos reis a pagar permanentemente os gestores devem tomar cuidado é lógico que tem regras específicas para o último ano de mandato artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal que define regras para o último ano de mandato entretanto tem um princípio da lei que é a manutenção sempre do equilíbrio orçamentário e financeiro ou seja mesmo sendo o primeiro ano de mandato a geração de reza pagar provavelmente vai trazer problemas para os gestores quando ele não ter suporte financeiro porque vai ser avaliado anualmente o equilíbrio das contas públicas e aquela observação embora nós falamos aqui que os municípios estão atendendo vendo pelo histórico melhorando sua gestão financeira em nenhum momento os municípios devem descuidar disso aí porque para alterar a estrutura é muito rápido basta uma decisão sem o devido planejamento que põe em jogo toda a boa situação que o município alcançou ao longo do tempo principalmente nesse momento de queda de arrecadação e das necessidades sociais que a demanda que é altíssima ok bom Marcos a gente poderia falar muito também do resto apagar a discussão dos processados não processados o cancelamento mas talvez seria interessante darmos espaço ao pessoal perguntar e depois a gente comenta isso seria até importante que você comentasse vamos ouvir aqui agora a palavra que quer inclusive ter uma pergunta que é a Avaré especificamente Avaré com vocês boa tarde Áquila boa tarde Marcos e todos o pessoal que está na rede saber somos aqui de Avaré temos aqui no nosso grupo pessoas representando o município de Arandu Paranapanema Taquarituba Água de Santa Bárbara Itatinga e o questionamento nosso é com relação ainda a a questão anterior nós discutimos em nosso grupo aqui e tivemos que realmente para verificar para que se haja a necessidade de verificar o artigo 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal aonde fala-se da estimativa do impacto orçamentário financeiro da declaração do ordenador da compatibilidade da LOA do PPA e da LDO e em seguida enviar a lei autoritiva que autoriza solicitar a autorização do legislativo elaborar posteriormente elaborar o termo de convênio que é para ser firmado junto com a entidade e enfim efetuar a criação de um crédito especial para suportar as despesas faça a palavra você queria comentar algo eu só vou comentar a questão da ordem dos projetos a declaração a primeira estimativa está certo e aí a ordem dos fatores aí tem uma questão de lógica primeiro ajusta o PPA a LDO e a lei orçamentária anual para poder fazer a declaração do ordenador de despesas caso contrário não tem como fazer a declaração porque enquanto não se adequar esses instrumentos não há compatibilidade agora a questão da necessidade de se fazer o impacto orçamentário e financeiro nós citamos aqui dependia muito do ponto de vista que vocês tiveram aí nos exercícios porque se vocês conversando se tratassem na peculiaridade de cada um como projeto que envolve portanto criação expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo aí haveria necessidade de se fazer um impacto orçamentário financeiro se nós considerarmos que isso vai derivar de lei e vai gerar uma obrigação por mais de dois exercícios também aí cai no artigo 17 da lei fiscal que também vai exigir a estimativa do impacto orçamentário financeiro e aquela observação se a despesa for considerada irrelevante nos termos da lei de diretrizes orçamentárias vocês não precisarão fazer o impacto orçamentário financeiro essa questão dos limites a lei fiscal deixou aberta para cada município definir o que é irrelevante para esses efeitos ou não tem municípios que estabeleceu que despesa até 200 mil reais por exemplo são consideradas irrelevantes em que pese a maioria dos municípios adotem o limite de dispensa de licitação para caracterizar como irrelevante ou seja 8 mil reais para serviços e 15 mil reais para obras e investimentos em geral tá ótimo vamos agora então para DRS Araraquara a gente não tem uma questão em específico a gente vai comentar então o exercício que a gente fez bom então acredito que vai acabar sendo mais ou menos aquilo que o pessoal já propôs mas então vamos lá deve ser feita a estimativa do impacto orçamentário financeiro deve-se fazer a declaração de que as metas da LDO não vão ser comprometidas deve-se propor medidas de compensação no caso a gente considerou a necessidade da abertura do crédito adicional especial e a fonte de recurso para compensar essa ação seria o excesso de arrecadação consideramos essa hipótese realizada no exercício e considerando aqui o caso específico de Araraquara deveria ser feita a solicitação de autorização para a Câmara para celebrar o convênio bem pessoal eu já vou passar Marcos para Franca a palavra de forma direta porque os nossos colegas inclusive anunciaram o que nós já havíamos discutido e foi importante eles trazerem vamos para Franca Franca a minha pergunta é com relação a retenção do PASEP dos recursos vinculados da saúde é devido a retenção de 1% de toda a receita dos fundos da saúde eu queria ouvir a opinião de vocês viu que ela pergunta Marcos a retenção do PASEP dos funcionários da saúde se são uma retenção vinculada ao fundo municipal de saúde né tá entendo eu entendo que no caso do PASEP especificamente o município tem que contribuir em 1% para a receita federal para a secretaria da receita federal para a união portanto é uma contribuição da união que os municípios fazem de acordo com a sua arrecadação e aí ela citou a questão da saúde especificamente então eu entendo que vale que seja por fonte de recursos é possível ratear essa questão do PASEP porque temos na educação temos funcionários temos funcionários na saúde e funcionários gerais por conta das vinculações alguns municípios têm adotado esse rateio para caracterizar como aplicação na saúde e no ensino então eu entendi que foi nesse sentido a pergunta né e eu sei que alguns municípios vêm fazendo e o que é necessário é ter previsão orçamentária para essa finalidade nessas áreas perfeito eu acho que acho que responde a sua pergunta não? você tem mais alguma dúvida nesse aspecto? tá? tá bom obrigado então nós vamos a Barretos agora Barretos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Áquilas Boa tarde Marcos Barretos está reunido com Altair Guaira e Olímpia Áquilas a gente tinha solicitado a palavra ainda com relação ao exercício anterior a gente quer tratar ainda sobre a questão do convênio porque até então os exercícios finalizavam na elaboração do convênio ou da parceria com a ONG em si agora o Tribunal de Contas ele tem questionado a questão das subvenções dos municípios principalmente na área também de assistência com as entidades sociais principalmente as entidades sociais pequenas também e as subvenções que até então eram feitas durante muito tempo principalmente também para instituições pequenas repassos de subvenção dois mil três mil reais mês desde que apontadas na lei específica o Tribunal já está apontando essas instituições devido acreditar que não basta mais apenas constar na lei específica tem que de fato elaborar um convênio então eu queria ouvir de vocês a esse respeito a respeito de subvenções e a respeito de convênios com as instituições como que o Tribunal de Contas tem entendido essas questões para que isso tenha um impacto profundo nos municípios porque essas instituições pequenas e até mesmo as instituições tanto quanto maiores exceto as da saúde as instituições principalmente na área de assistência social elas tem um impacto significativo na execução de políticas sociais também e aí a documentação para poder elaboração de convênios tem apontado um novo modelo a ser feito e aí a gente fica até então sem sem compreender de forma significativa de que forma a gente tem que proceder bom Marcos eu veja de novo não posso responder pelo Tribunal de Contas mas o que nós já sabemos desde a lei de responsabilidade fiscal quer dizer a ideia da lei autorizativa para transferência de recursos a entidades e nesse caso aqui lembra que no passado como você mesmo comentou a ideia das subvenções subvenção ela geralmente ela é caracterizada para auxílio a recuperação financeira ou a subvenção social e a ideia de você ter um mecanismo que controle portanto um convênio é a forma de você ter garantido o controle de metas para essa instituição realizar então aqui por isso precisa de todo um uma nova forma e respeitando a legislação para que o recurso municipal repassado uma entidade ela seja mediante controle de metas executadas e para isso o convênio vai estipular tudo isso Marcos eu queria que você comentasse um pouco isso porque nos parece muito importante essa condução que desde a lei de responsabilidade fiscal evitasse a ideia da mera subvenção como era usada no passado perfeito normalmente há convênios que se faz e uma da participação dos municípios é por meio de subvenções mas há convênios ou melhor há subvenções que não está atrelada especificamente a um convênio agora o que dependerá sim é da lei específica ele já mencionou que se faz a lei específica aí tem talvez a exigência ou análise feita no caso concreto lá que haveria necessidade de um convênio entretanto eu também não posso falar pelo tribunal de contas nesse nesse fato nesse caso específico mas nós até então havíamos orientado os municípios pelo CEPAM que o que acontece é o seguinte subvenção ela tem a necessidade do município da entidade demonstrar as ações atuação para que se destina a finalidade dessa subvenção para ficar bem caracterizado o interesse público desse repasse desses recursos então eu vejo que haveria possibilidade mesmo sem convênio ou repasse de subvenções sociais porque não necessariamente poderia ser apenas para suprir alguma necessidade algum déficit de alguma entidade já existente mas ela precisa demonstrar o interesse público e o município também o processo deve ser formalizado buscando evidenciar esse interesse público e aí consta regras na lei 4.320 para possibilidade de subvencionar as entidades então também gostaria de colega também consultar casos específicos que tem um manual de repasse ao terceiro setor já do tribunal de contas que também está no site que pode auxiliar também no dia a dia dessas questões perfeito então tá vamos ouvir agora São Vicente com a palavra São Vicente Boa tarde Marcos boa tarde Águilas e colegas a minha dúvida Marcos é no sentido de talvez interpretar você me ajudar a interpretar melhor o artigo 29A do que se refere a folha de pagamento do legislativo estão ouvindo a dúvida é no sentido de que esse 70% seria utilizado em relação ao executado ou ao orçado essa é a nossa dúvida passa a palavra sobre o legislativo primeiramente essa também tem um manual específico lá no TCE mas eu vou falar para vocês o entendimento disso aí o entendimento é justamente que o que foi autorizado na lei orçamentária aquele constitui seu limite para ser apurado nos gastos do legislativo obviamente esses valores da lei orçamentária deverão ser repassados à Câmara Municipal e esse valor esse limite é que está sendo levado em consideração como para efeitos do cálculo do 29A o que há de se observar é que eventuais devoluções que acontecem com frequência todo o final do exercício pela Câmara não serão descontadas não serão descontadas desses valores repassados logo todo o valor repassado efetivamente e por consequência é o que está autorizado na lei orçamentária é a base de cálculo para efeitos do 29A para o legislativo uma observação que nós sempre fazemos aqui que aí sim já estão nos manuais do TCE esse eu posso afirmar que a dívida ativa tributária que alguns municípios ainda estavam considerando na base de cálculo não deve ser considerada para efeitos de cálculo de repassas eu acho que chegou o momento de continuarmos nos mexendo e aquecendo para esse final da aula ficar cada vez melhor nós vamos para uma segunda atividade vamos lá mãos à obra com vocês essa segunda atividade também é uma atividade rápida mas você veja que a rápida deu uma certa polêmica para diversas interpretações e discussão nossa então é o seguinte vocês vão identificar o que deve ser considerado em termos de aplicação de instrumentos orçamentários conforme disposto na LRF para isso vocês tem um caso que é dividido em dois casos vale dizer a União contribui para gasto público desejado pelo prefeito e aí vocês vão tentar em grupo olhar o caso um e o caso dois e tentar ver que instrumentos orçamentários devem ser aplicados pessoal vamos lá vamos retomar essa atividade mas de novo queria dar aquele recado fundamental para todo mundo para o João para a Fabiola é o seguinte dia nove ou seja depois da manhã quarta-feira vocês tem um prazo limite até as 14 horas para fazerem as atividades do Moodle já pensou se não fizerem depois de quase 10 aulas vai ter complicação então pessoal vamos lá vamos se azeitar vamos trabalhar para terminar essas atividades no Moodle até quarta-feira dia nove às 14 horas tá bom vamos lá passar para a palavra de cada um de vocês vamos começar com Jaú a grande Jaú boa tarde boa tarde doutor Áquilas primeiramente eu gostaria de mandar um salve para o senhor doutor Áquilas um salve para o senhor Marcos um salve aqui para o Vanderlei da Churupita também para o Dejaíno Deja Zé do Tombo e para o pessoal aqui da nossa DSR também para a DSR de Catanduva e para o pessoal de Maracatu Miracatu também tá primeiramente nós vamos aqui com a primeira dentro dessa atividade o primeiro caso o que nós faríamos aqui seria primeiramente como o recurso já entrou na conta desse convênio nós daríamos a entrada na receita e deixaríamos para executar no próximo mês uma que não tem o tempo viável para o processo licitatório e deixaríamos para o próximo ano no caso tá tá executando aí né no caso dois empenharíamos o primeiro mês né e o restante empenharíamos no próximo exercício passo a palavra obrigado viu gostei também da sua animação nós vamos passar a mais duas localidades aí comentaremos como um todo aí os dois casos certo vamos ouvir Campinas Oeste professor Aquiles o senhor Marcos também meu nome é Eduardo eu sou contador da prefeitura de Vinhedo eu tenho uma questão aqui ainda sobre o fundo municipal a nossa lei criou o fundo municipal de assistência social em Vinhedo ela especifica as dotações orçamentárias do município e os recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer do exercício de cada exercício como receita do fundo acredito que as transferências municipais ao fundo aí nesse caso seja uma despesa intra orçamentária e que tem como fonte de recurso o código 1 que é o tesouro no caso consequentemente o fundo no caso teria uma receita intra orçamentária também e as suas despesas seriam executadas temos como fonte de recurso o código 03 que seria receitas próprias de fundos especiais eu queria saber se procede esse raciocínio e mais uma outra questão é sobre a transposição quando eu tenho por exemplo uma ponte para ser construída metade desse valor eu faço eu anulo para fazer um crédito especial para uma outra despesa eu devo anular todo esse crédito tendo um fato que eu não vou ter condição de construir meia ponte por exemplo eu já teria que fazer a anulação total desse projeto passa a palavra bem estávamos aguardando você comentar o exercício mas tudo bem é bem vindo talvez fosse o caso já comentarmos essa pergunta específica não é Marcos está bem vamos lá então no caso da receita do fundo municipal temos a observar o seguinte depende muito da estrutura do orçamento que você apresenta em relação ao fundo municipal de assistência social no caso a parte do município pode ser considerado como transferência financeira a conta do fundo e vai ter as dotações específicas também no fundo municipal de assistência social que vai constar a fonte de recursos do tesouro além das fontes das outras fontes que fazem parte inclusive aí sim na receita orçamentária que usa recursos vinculados que vem da união e dos estados mas do município por meio de transferência financeira acho que é o mais adequado perfeito e no que diz respeito a segunda questão você lembra exatamente o que ele acho que melhor nós voltarmos ao colega para apenas para ficar melhor registrado aqui sobre a transposição por exemplo um projeto de uma construção de uma ponte eu anulando parte dessa desse crédito orçamentário por exemplo metade dele eu não teria depois como construir meia ponte se eu deveria já anular todo esse crédito orçamentário redistribuí-lo dentro do orçamento ao reduzir metade poderia-se pensar você precisa avaliar internamente conversar com os gestores também nessa questão específica da ponte porque pode acontecer de você repriorizar vamos começar a ponte esse ano e terminar no próximo ano ou seja metade da ponte metade dos recursos para ponte ficou esse ano 2009 e outra metade vai comprometer o próximo orçamento aí você utilizaria metade por meio dessa transposição de recursos para possibilitar atender alguma outra dotação uma observação sempre por meio de lei então lei normalmente está sendo pedido lei específica no caso da transposição de recursos nesse caso agora vamos admitir que não se faça mais a ponte então aí sim você está anulando metade mas oportunamente para outra necessidade você fará anulação dessa sobra de recursos orçamentários para atender as outras demandas porém observando sempre por meio de lei específica já que está repriorizando as ações do município ok Marcos vamos passar aqui diretamente para Piracicaba vamos ouvir o pessoal do Piracicaba sua cidade hein Marcos minha cidade vamos lá boa tarde sou Luiz Antônio contador da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra nós estamos discutindo os dois casos e levamos em conta tão somente o repasse de recursos da União sem recursos próprios né então para o primeiro caso nós entendemos que deveríamos efetuar a contabilização da receita no exercício e no exercício seguinte solicitar a abertura de um crédito adicional especial tendo como indicação o recurso do superávit financeiro proceder aí a licitação e consequentemente a realização da obra no segundo caso nós já temos os recursos recebidos a sua contabilização a licitação já está realizada iríamos contratar a obra até o período de um mês e o restante no ano seguinte entraria como restos a pagar na realidade Marcos no caso um nenhum deles pelo menos até agora comentou a ideia já de imediato promover uma prorrogação né exato trata-se aí de uma gestão de convênios e essa gestão de convênios aí pode até que vocês estejam em mente mas não expressaram para nós e um dos detalhes nós citamos o seguinte compatibilizar o cronograma físico financeiro e para isso precisamos fazer aditamento ao convênio porque eu não posso unilateralmente promover essas alterações eu preciso sempre estar lembrando gestor de convênio gestores de convênios que precisam manter contato sempre com os órgãos concessores para observar as regras para a prorrogação e para a utilização no próximo exercício ou mudar o cronograma então todo convênio durante a vigência ainda dentro do princípio da ação planejada eu devo entrar em contato com o órgão concessor para verificar as providências possivelmente um aditamento do convênio por conta dessas alterações do dia a dia ou por atraso do repasse ou por atraso nos procedimentos licitatórios aí algum dos grupos até trabalhou já quer dizer a hipótese então não estendo previsto na LOA então crédito adicional especial nesse primeiro caso não foi? sim e você chamava atenção aqui enquanto nós estávamos conversando da ideia da importância de atualização no sistema Aldesp perfeito tem os isso em termos de contabilidade para os contabilistas lembrar que todo convênio é registrado onde? no sistema de compensação precisamos dessa informação e do andamento do convênio ou do registro do convênio outra observação sempre nós citamos aqui registrem qualquer fato registrem no processo uma folha de informação técnica a respeito da da prorrogação ou da de não ter conseguido realizar objeto naquele convênio como citado aqui no exemplo o recurso não chegou porque era final do exercício ou chegou e não deu tempo de utilizar então é importante ter registrado isso aí sempre registrado nos processos ter essas informações para oportunamente não perdermos essa memória essa memória pode ser muito útil mais para frente Marcos no caso dois especificamente além da compatibilidade do cronograma físico financeiro é empenhar a despesa efetiva do exercício e aí o restante que eu acho que era importante pensar no próximo empenho e aí você mencionar o artigo 50 né isso da lei de responsabilidade nesse caso que o Aquinas está mencionando há de se observar o seguinte os restos a pagar restos a pagar são todas aquelas despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro e podem ser caracterizados como processados aqueles que já foram liquidados entregue o bem feito realizada a medição está de acordo com o o contrato e também os não processados restos a pagar não processados que ainda tem alguma pendência de realização da entrega do bem ou serviço nesse caso específico no caso 2 desse exercício o que há de se observar que os restos a pagar seguindo o artigo 50 inciso 2 da lei fiscal nós devemos observar sempre o regime de competência ou seja empenhar a despesa deveria ser registrada apenas aquela efetivamente realizada no exercício e a outra parte seria comprometida no próximo exercício até para atender o princípio da anualidade do orçamento mas a gente chama atenção para sempre estar em contato com o órgão concessor porque pode ter regras específicas então a união por sua vez pode exigir o empenho total no exercício aí sim nós vamos estar diante de uma situação de uma parte da despesa sendo liquidada e a outra parte que não foi liquidada por algum motivo passará como resto a pagar não processado para o exercício seguinte mas se seguimos rigorosamente a lei fiscal e o princípio do orçamento só vou empenhar a parte do exercício correspondente ao comprometimento do exercício deixando a outra parte do próximo ano para empenhamento posterior perfeito então como o Marcos lembrou desde o início trata-se de um exercício onde a responsabilidade da gestão do convênio é muito forte e aí de novo eu quero reiterar o que ele disse gestores de convênios é importante esse acompanhamento para e passo e dessa relação muito forte aí com os nossos amigos contadores aqueles que lidam diretamente com a parte financeira e a parte orçamentária do órgão específico bem nós estamos chegando aqui ao fim mas temos ainda um VT do sistema Aldesp muito importante e vamos ouvir aqui o nosso querido colega do tribunal eu digo colega porque é parceiro deste curso Paulo vamos ver esse VT nós vimos a trilogia orçamentária dentro do processo de planejamento PPA LDO e LOA nessa etapa do curso vocês certamente já dominaram os conceitos que envolvem os indicadores de programas governamentais as metas das ações governamentais da necessidade de ter uma previsão adequada clara dentro da lei orçamentária anual porque este conjunto esse conjunto de previsões de planejamento vai fazer com que o administrador saiba para onde vai como com que recursos irá e que objetivo será atingido esse objetivo esse é o resultado social para que nós do tribunal de contas possamos avaliar fazer um balanço social das atividades realizadas pela administração municipal Bem, eu queria agradecer a presença do Marcos certamente essa aula teria sido outra se não estivesse com o Marcos aqui eu diria bastante área cheia de conceitos não, não dava é por isso que nós convidamos e agradeço tremendamente o meu querido amigo Marcos e amigos de vocês municípios Marcos muito obrigado esperamos estar sempre nesse projeto de qualificação e capacitação dos municípios Ah, que lazer eu agradeço agradeço a vocês pela paciência aí e numa outra oportunidade estaremos juntos espero ter sido útil e assim como vocês com certeza foram úteis para nós nessa interação foi uma aula de muita participação por parte de vocês também então meus agradecimentos e até a próxima tá certo certamente Marcos obrigado muita interação e vamos agora ouvir os nossos queridos amigos a dupla famosa professor Polo e a doutora Clare vamos lá Saiba Mais Olá amigos retornamos com o nosso Saiba Mais aliás é o nosso penúltimo Saiba Mais e como nós havíamos comentado na nossa aula passada ele também vai ser sobre execução orçamentária professor o percentual de aplicação obrigatória da educação é uma receita vinculada? É, na verdade é isso mesmo o que existe é uma parcela da receita de impostos que deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino isso é o que estipula a Constituição Federal e com base nisso professor o parágrafo único do artigo 8º da lei de responsabilidade ele permite caso não se tenha atingido o percentual legalmente estabelecido que se isso seja registrado para o ano seguinte isso é possível com a educação? É uma regra geral todo recurso vinculado não aplicado no exercício em que houve a arrecadação o saldo eventualmente não aplicado transfere-se para o exercício seguinte para a aplicação nas mesmas finalidades quer dizer que se eu não atinjo por exemplo o meu nível dos 25% eu atinjo só 23% na educação eu posso passar o restante que faltou para o ano que vem para eu cumprir o ano que vem? No caso da educação e da saúde não não pelo seguinte essa regra do artigo 8º parágrafo único da lei de responsabilidade é uma regra geral para todos os tipos de vinculação com exceção desses dois casos porque quando a Constituição Federal fala em aplicação de 25% no caso municipal em manutenção e desenvolvimento do ensino ela diz especificamente que essa aplicação deve ocorrer anualmente então diante de uma norma específica contrapondo com uma norma geral da lei de responsabilidade fiscal prevalece o que está na Constituição essa aplicação também tem que ocorrer anualmente então não pode deixar dinheiro de um exercício para ser aplicado no exercício seguinte quer dizer que os outros casos pode a não ser que eventualmente um convênio ou um contrato regule de forma diferente é porque existem outras outras vinculações na legislação tanto na legislação federal isso pode ocorrer até na na própria legislação local então dependendo de como essa vinculação estiver regulamentada esse recurso poderá passar ou não para o exercício seguinte a folha de pagamento da câmara ela é considerada para efeito de limite de gasto de pessoal correto? sim, correto no entanto o executivo quando tem que fazer alguma adequação na questão do gasto de pessoal ele não tem o poder de fazer isso na folha do legislativo então geralmente ele faz isso só na própria folha na folha do executivo as adequações necessárias isso é correto? a obediência a limites com despesas com pessoal ela é distinta no âmbito do poder executivo e no poder legislativo então no executivo considerando a prefeitura suas autarquias fundações existe um percentual máximo de gastos com o pessoal então quando a câmara está aumentando a sua despesa com pessoal elas não estão digamos onerando esse percentual do executivo e sim um percentual próprio no caso do legislativo municipal é um percentual de 6% da receita corrente líquida então é esse percentual que não pode ser ultrapassado no âmbito do poder legislativo e no executivo o percentual é de 54% da receita corrente líquida o detalhe é que na eventual sobra digamos de limite no legislativo ele não se transfere para o executivo e vice-versa nós nos encontraremos na próxima semana até lá é na próxima semana é nossa última aula lá trataremos do sistema de acompanhamento e controle de todos os instrumentos orçamentários enfim da gestão dos recursos bem pessoal por hoje é realmente só até a semana que vem boa semana e bom trabalho não esqueça somente até quarta-feira para fazer as atividades do mundo tchau um abraço a todos